Bom, dia 6 de abril de 2015, estamos aqui na faixa do GEC, fazendo nossa terceira aula com posturas integradas, marketing digital, comunicação empresarial. E discutindo aqui a terceira aula, nós vamos falar daquilo ali, revoluções cognitivas e os reinícios da história humana. E eu até trouxe um podcast para ajudar nessa discussão, porque tem alguns gráficos e tal. E alguns filozinhos que eu quero passar para vocês. Mas eu quero começar primeiro, sabendo de vocês, se alguém pensou alguma coisa, viu alguma coisa, discutiu alguma coisa, quer falar alguma coisa. Tem gente que faltou, tem que fazer resumo. Tem gente que faltou aqui, você não tinha ouvido ainda, né? Você também. Começou hoje, né? Como? Perdi as aulas. Hã? Perdi as aulas. Perdi as aulas, você também, né? Também. Nós meninas, vamos ajudar vocês. Quem pode fazer resumo para ela? Então, eu tenho um pouco, eu tenho dois áudios, então a gente tem mais áudios. Quer dizer, você vai escutar, só tem vergonha, o áudio vai escritório nas três horas. Você guarda aí? Acho que a gente comprou. Celular? Faça o dia escutando. Em um dia, você não vai vai escutar o áudio. Renata, o que você conta para elas? O quê? Não, exatamente isso. Você está no grupo do Facebook, a gente acionou com vocês, estava em resumo, o pessoal também coloca comentários, às vezes, nas aulas. O professor também incluiu alguns vídeos, os comentários também. Eu acho que está muito gente boa, então eu ia fazer um resumo para você, que agora está no grupo, né? Não, 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 vocês vão fazer uma resumo para você, vocês vão fazer uma resumo. Não, não, não. O que aconteceu, o que foi a... o que a gente já fez? O que a gente já fez? O que a gente pode contar? Eu vou tentar. A gente falou na primeira aula, eu venho falando até hoje, né? Sobre estratégia, né? O curso de gestão estratégica, arte digital, comunicação, estratégia dedutiva e intuitiva. Aí as meninas podem meditar, precisando de brevemente falar, dedutiva e intuitiva. A intuitiva seria o que a gente está acostumado a fazer com o menino, né? Você pega exemplos do que as pessoas fazem no mercado, aí você vai aplicar na sua empresa, na sua estratégia, enfim. E a dedutiva, ela parte da história, do estudo da história, do que já aconteceu. Você pensa no futuro. Você pensa no futuro. Você pensa no futuro. Você cria uma teoria, a parte que você está estudando da história, a estratégia dedutiva, que é a composta do nosso curso. A professora está dando esse direcionamento para a gente ser um estrategista dedutivo. Que é o que o menado precisa. Que é o diferencial. Então, alguém quer acrescentar alguma coisa? Faltou alguma coisa? Mas o que que faltou? Assim, linhas gerais. Então, olha só. Por que que a gente, retomando um pouco essa discussão, por que que a gente está trabalhando com essa ideia de estratégia dedutiva? Por que que a gente está vivendo hoje? Não é assim? Ah! O metor gosta de estratégia dedutiva. Fulano gosta de estratégia dedutiva. E cada um usa do jeito que quiser. Eu não acho que é assim. A minha percepção não é essa. O médico, ele pode dizer o seguinte. Olha, para esse tipo de tratamento, eu gosto mais desse antibiótico. E o outro pode dizer, para esse tipo de tratamento, eu gosto mais daquele antibiótico. Não, existe um tratamento que tem que ser feito para cada tipo de doença. E você pode procurar uma eficácia para esse tipo de doença. Então, qual é o problema que nós temos que analisar? Nós temos hoje, nós estamos vivendo hoje, uma ruptura de mídia. Então, quando a gente vive uma ruptura de mídia, em que vocês já perceberam que rupturas de mídia mudam muito a sociedade, se você pegar a estratégia indutiva, você não vai conseguir entender a ruptura de mídia. Você não vai conseguir entender a ruptura de mídia. E aí tem uma coisa que é o seguinte. Você trabalha com círculos para você entender determinadas coisas. Vou dar um exemplo, acho que nós falamos isso aqui. Se você pegar um currículo de medicina. Pega um currículo de medicina. Ele é bolado em 2000. O curso de medicina tem 6 anos. Depois o cara faz uma residência de 2 anos. Ele entra no mercado como médico mesmo em 8 anos. E vamos supor que ele precise de um período de 5 anos no mercado para você poder analisar o tempo, o que ele está fazendo, etc. Para analisar a mudança do currículo. A expectativa do currículo, por exemplo, é fazer médicos mais humanos. Digamos assim. Aí introduz filosofia, introduz psicologia no currículo. Como é que você vai avaliar que o médico ficou mais de 1 ano? Você vai pegar de 2000, vai passar 6 anos, 2006. 2008. Mais 5 anos, 2011. Não é isso? Em 11 anos, você pode começar a fazer uma avaliação. Qual ciclo? 11 anos. 13. 13. 6, 2, é, 5, 13. Em... 5, mais 5. 2013. Então, em 2013 a gente vai poder avaliar se aquele currículo surtiu aquele efeito. Então, o que você vai dizer? Existe um ciclo aqui. Início, meio, e fim. Qual é o problema que a gente tem hoje? Quando a gente está vivendo uma ruptura de mídia, e a gente vai ver isso no slide, quando a gente está vivendo uma ruptura de mídia, essa ruptura de mídia fecha um longo ciclo da história. que tem mais ou menos 500 anos. Se você não olhar para esse ciclo de 500 anos, você não vai entender o que dá para você. É a minha percepção. Vocês podem não gostar da minha percepção, não concordar com a minha percepção. A gente já viu... Boa noite. Bom dia. Bom dia. A gente já viu que a gente trabalha com percepções. Eu não trago para vocês a realidade. É por isso que a gente fez o exercício. O Necô traz a percepção dele. Vocês podem não gostar, não concordar, etc. Mas na minha percepção, desse tempo todo que eu estudo, ou você vai para 500 anos atrás, é por isso que, na próxima aula, nós vamos passar um filme de 1400, 1500 anos. Então nós vamos passar um filme de 1500, aí os caras vão falar, pô, mas a gente vai fazer um curso, vai falar de tecnologia, vai falar de futuro, o Naluco vai passar um filme de 1500. Mas por que vai passar um filme de 1500? Porque vocês vão ver que em 1500 está acontecendo uma ruptura de mídia. Está acontecendo mudanças na sociedade muito parecidas com o que está acontecendo hoje em 2014, 2015. Aí você fala, iiii, caramba, olha aí, porque a gente está fazendo um ciclo, o ciclo é completo. Então, a primeira coisa que eu acho importante para vocês, são profissionais que vão entrar no mercado, que vão se dizer estrategistas, porque vão chegar cheio de currículozinho. Ah, eu fiz estratégia em marketing digital, fiz estratégia em comunicação, estou cheio de estratégia para dar. Mas ele vai falar, não, mas pô, teve um cara lá, no início do curso, que disse que eu tinha que olhar para trás, voltar a 500 anos. Quando a gente olha para 500 anos para trás, a gente entende, na minha opinião, na minha percepção, a gente consegue entender o que está acontecendo no mercado hoje. A gente consegue entender por que acontece uma coisa chamada aplicativo de taxa. Qual é o objetivo de um aplicativo de taxa? Então, no momento que você percebe qual é o objetivo de um aplicativo de taxa, o que ele está querendo fazer, você já começa a poder pensar em todos os serviços, em todos os produtos, e assim, a tendência é essa aqui. A macro tendência é essa aqui. E aí, eu estou dando esse refresh aqui para as pessoas que estão chegando agora, fazendo a primeira aula. Bom dia. isso aqui está consolidado como uma coisa que há um co-o-vencimento da turma. Co-o-vencimento não é convencer. Convencer é eu vencer vocês. Co-o-vencer é nós vencermos em ignorância. Então, faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido? Então, se a gente vai olhar para uma mudança de mídia, mudança de mídia, ruptura de mídia, é bom a gente ver qual foi a última ruptura de mídia para poder ver o seguinte. Primeiro, não é a primeira ruptura de mídia que acontece na história. E segundo, quando há uma ruptura de mídia parecida com a internet, o que aconteceu? Não é melhor pensar assim? Então, esse é o primeiro passo do nosso encontro de hoje. Então, galera, o que aconteceu? Qual é o erro? E eu vou começar a trabalhar agora com vocês o seguinte. Qual é o erro que os estrategistas cometem? Qual é a dificuldade de percepção que os estrategistas cometem ao pensar no mundo hoje? Tem um erro. No momento que você vai fazer uma análise para você dizer assim, não, a melhor maneira de pensar agora é essa, a mais eficaz é essa, aí você vai dizer assim, mas por que por que as pessoas estão com dificuldade de pensar nessa linha de raciocínio? Você vai ver o bug, pensamento, é um código, um software que roda na cabeça da gente. E aí você vai descobrir bugs. Então você tem que descobrir qual é o bug que existe no software que está rodando na cabeça dos estrategistas para você poder trabalhar e tirar esse bug do pensamento. Quer falar? o que você está falando é a questão do estrategista hoje. Tentar encaixar o que está acontecendo na teoria que ele já tem e não ver o todo e formular uma nova teoria. Ele tem que jogar no lixo determinadas coisas da teoria dele. Agora, o que ele vai jogar no lixo? Aí que dá um negócio. O que ele vai jogar no lixo? O que não serve mais? A teoria dele atual, que o Zé vai ter ele meu todo para criar uma nova. Isso. Agora, tem coisas na atual que vão continuar e tem coisas que vão ser jogadas fora. Aí que dá a brincadeira do negócio. Como é que você vai temperar o prato? É muita pimenta, pouca pimenta, é muito sal, tira o sal, é açúcar, vai meter azeite, vinagre, como é que você vai botar ali no prato? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção na hora que a gente comecei a fazer a reengenharia para descobrir qual é o bug, existe um problema principal principal, principal, fundamental. É como, aí vem, eu lá no meu laboratório, na casa, eu trabalho em casa, eu tenho um laboratório, eu tenho quatro bancadas, a primeira bancada é a filosofia. Como eu sou estrategista, a primeira coisa é ver o seguinte, existe algum erro filosófico, existe algum erro filosófico, o que é um erro filosófico? É um erro de como nós pensamos o ser humano. Quando a gente vai começar a dizer que a nossa percepção tem um bug, o primeiro bug que a gente vai ter que analisar é o seguinte, existe alguma coisa que a gente tem que mudar da maneira que a gente pensa o ser humano para entender o que está acontecendo? E aí eu percebi que existe um erro. Então, a primeira coisa que aconteceu foi um erro no ser humano. E sabe qual é o erro do ser humano? O erro que a gente tem do ser humano é o seguinte, que as pessoas falam assim, como a gente fica imerso na história, a gente não consegue perceber que determinadas coisas não são naturais. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o ser humano, olha aí, uma coisa importantíssima para a gente trabalhar, não é um ser natural. O ser humano é uma tecnoespécie. Todo pensamento social do século passado, toda maneira da gente pensar no ser humano, quando alguém fala em tecnologia, a primeira coisa que o cara vai falar para você é o seguinte, a tecnologia é neutra. O ser humano faz o que ele quer com a tecnologia. Essa é a maneira que as pessoas pensam. A tecnologia não interfere na sociedade. A sociedade controla as tecnologias. há um erro grave neste pensamento. No momento que vocês começarem a falar da estratégia dedutiva e no momento que vocês falarem que a revolução cognitiva vai mudar o mundo, a primeira coisa que os caras vão falar, vão dizer assim para você, está delirando, está surtando, fumou alguma coisa, cheirou alguma coisa, bebeu alguma coisa que não devia. Porque o cara vai dizer que não pode acontecer mudanças na sociedade porque está mudando a mídia. E aí está o primeiro erro básico do estrategista atual. Ele vê o ser humano como uma espécie natural. Ele vê o ser humano como uma espécie que trabalha na natureza. e que a sociedade ela vive dentro de uma ecologia. O elefante é natural e o elefante vive numa ecologia. O lobo é natural e ele vive dentro de uma ecologia. Os passarinhos vivem na ecologia. Tirando aqueles que estão na gaiola, eliminou a ecologia. só que o ser humano ele não vive na natureza e ele não vive na ecologia. Eu já falei da menina que tem casa em Mauá para vocês? Não. Porque sempre rola alguém que tem casa em Mauá. eu dou aula sempre tem alguém morando em Mauá com casinha lá e diz assim Ah, professor, eu sou natureba. Porque tem essa variação, natureba. Eu sou natureba. Tá certo? O que a pessoa vai falar? Eu sou natureba. Eu não sou assim dependente das tecnologias. Eu tenho casa em Mauá e lá não tem luz. Não vão aparecer as meninas naturebas para conversar com vocês. Ou os meninos naturebas. Aí eu falo para a menina natureba que tem casa em Mauá e pergunto para ela é, você é natureba eu sou natureba. Aí eu pergunto assim como é que você vai para Mauá? Aí ela fala é que eu pego o meu jipinho. O jipinho dela está cheio de adesivo. Acredito em doentes gerações da lua. Está cheio de adesivo bonito. Eu amo a natureza. Está cheio de coisinha natureba lá. O jipinho. Tá certo? Mas eu falo assim querida se você pegar e entrar no jipinho você está entrando numa tecnologia. Então se você é natureba você não pode ir de jipinho para Mauá. Você tem que ir caminhando para Mauá. Bicicleta é uma tecnologia também. O cavalo pode ser que ela vá a cavalo. vai tudo bem mas sem sela. E pelada. Em cima do cavalo. Né? Vai ter que ir caralho aqui para Mauá pelada em cima do cavalo. E não adianta passar pomadinha no meio do caminho porque pomadinha é tecnologia. Pomadinha não nasce em árvore. Você perguntar o seguinte o que não é tecnologia é tudo que não nasce em árvore. Tudo que não planta do chão. Tudo isso é tecnologia. Tudo que não cai como chuva é tecnologia. então pomadinha, aí você pergunta pomadinha é tecnologia nasce em árvore. Tem um pé de pomadinha? Não tem. Então é tecnologia. Tá certo? Aí a nossa amiga que vai para Mauá eu falo para ela não, você tem que ir para Mauá. Ela fala tudo bem. Eu vou andando na estrada ali no acostamento aí eu falo negativo, querida. Negativo. No acostamento você não pode ir porque o asfalto não nasce em árvore. o asfalto é petróleo transformado. É uma tecnologia. Olha aqui mas que a gente tem uma visão de tecnologia que a gente acha que tecnologia é só celular. A gente se esquece que tudo isso foi inventado pelo ser humano. Tá certo? Não vai pela abelinha da estrada não. Vai ter que ir no meio do mato. Tá certo? Ah, mas eu boto a minha botinha é da 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 não é isso? O boto a minha botinha é da onde? Da tímbia? E vou para o meio do mato na minha botinha. Eu falo que não, querida. Botinha também não nasce no meio do mato. Botinha não chove botinha. Botinha é tecnologia. Tem que ir pelada descalça pelo meio do mato. Aí você está sendo natural. está dando para entender o quanto que tecnologia faz parte da nossa vida? E está dando para entender o quanto a gente acha que tecnologia não faz parte da nossa vida? Quando a pessoa diz que é natural, olha aí a contradição que nós estrategistas dedutiva, nós não somos o que nós pensamos que somos. Há uma falha de percepção que o nosso cérebro é muito esperto. Quando você bota um celular na mão e você troca de celular, no dia seguinte, dois dias depois, o cérebro já incorporou esse celular. Quando você bota um óculos de grau, como o meu, que é multifocal, passa dois dias brigando com o óculos, depois de dois dias, o óculos incorpora o negócio. Ele não pergunta para você se quer incorporar. Ele incorpora e torna invisível aquilo. Ele se acostuma com aquilo. Para nós, enquanto pessoas normais que vivemos o dia a dia, não há problema nenhum disso. Não temos preocupação em relação a isso. O cérebro, ele resolve o problema. Mas o estrategista não é uma pessoa normal. É uma pessoa que tem que ver o futuro e ele não pode se acostumar como uma pessoa normal que acha que tudo é tecnologia e que tudo faz parte. Nasceu assim. Não é assim que nasceu. Então, qual é o erro que nós temos? Nós não somos, nós não vivemos na ecologia. Nós vivemos numa tecno-ecologia. Olha a diferença. se a gente vive numa tecno-ecologia, existem mudanças na tecno-ecologia que vão fazer mudanças profundas na espécie humana. se a gente não perceber que nós somos uma tecno-espécie, não adianta pensar sobre revolução cognitiva e projetar o futuro. É a minha percepção. Se alguém chegar para você e falar assim, ah, não, que as tecnologias são neutras, você como especialista, como estrategista vai dizer, estás equivocado porque você vai ter dificuldade de olhar o futuro. Isso, no século passado, mais ou menos encaixou bem numa estratégia indutiva, apesar de alguns setores viverem grandes mudanças a partir de novas tecnologias, mas nós não vivemos uma ruptura a partir de uma mudança de mídia. a estrutura da tecno-ecologia, a coisa mais importante da tecno-ecologia, a coisa principal da tecnologia é a comunicação. É aí que a gente vai começar a ter a diferença de pensamento. É aí que a gente vai ver onde está o bug do pensamento e da percepção do século passado. Que as ciências sociais, que a faculdade de vocês de comunicação, que as outras faculdades de ciências humanas não vê dessa maneira. Esta é uma visão alternativa que existe hoje no mercado. As pessoas não veem dessa forma. E as pessoas vão dizer que você é maluco e vão dizer que você não está sabendo das coisas. Mas existe uma lógica simples. É só parar para pensar e você vê. Não dá para pensar a espécie humana que não seja uma técnica espécie. Se nós somos vivemos na tecnoecologia, a gente tem que se preocupar com as técnicas novas que surgem, porque essas técnicas podem mudar toda a ecologia da nossa espécie. Não é que nem um elefante que está lá no meio da floresta olhando ali para ver o que vai rolar. Pode chover, pode não chover, pode acontecer uma coisa, pode acontecer outra, pode ter leão, pode não ter leão. O elefante não está preocupado se vai se desenvolver um novo celular ou se vai ter um outro modelo de satélite ou GPS. O elefante resolve os seus problemas ecologicamente. O cérebro do elefante não é um tecno-cérebro. é um cérebro natural. Do jeito que vem, vai. Ele se vira. Nós não. Nós temos um tecno-cérebro. Nós nascemos sem saber falar. Para aprender a falar, vocês têm que passar todo o processo educativo para falar. A linguagem é artificial. Ela não foi, não saiu das árvores a linguagem. Ela foi inventada. Nossa maneira de comunicar é artificial. Eu ainda diria que a linguagem é a única tecnologia de comunicação que ela é, entre aspas, uma tecnologia biológica. Porque a linguagem você consegue através das ferramentas que você tem para o seu corpo, ouvir e falar. E tem uma coisa engraçada quando eu fiz a minha tese de doutorado, que tem um cara que diz o seguinte, quando eles foram para o passado e eles queriam saber se um determinado povo já dominava a linguagem ou não, eles analisavam o esqueleto da cabeça. Para a gente poder começar a falar, nós tivemos mudanças ósseas. Nós tivemos que fazer uma adaptação física para começar a emitir um som perceptível. Então, foi uma tecnologia que nós incorporamos biológica. Depois disso, quando a gente começa a escrever, meter a oncinha na caverna, aquela patinha na caverna, para dizer que nós existimos e começamos a escrever, a gente começa a ter uma tecno-linguagem. a gente começa a ter uma tecno-comunicação. Toda a nossa comunicação não é natural. Ah, mas eu acho natural, eu falo, ela é natural para quem vive nos dias de hoje, mas para quem vive no passado, não é natural. Ela foi sendo alterada artificialmente. eu vou passar aqui esse filmezinho aqui. Espero que eu tenha aqui. esse filme aqui, alguém viu em 2001, antes de ir no espaço? Vocês viram esse filme? Esse filme tem uma cena que é uma cena que marca um pouco é o início do nosso trabalho em relação a... deveria ter entrado direto ali, mas não entrou. Aqui. Não sei se vocês lembram dessa cena. então, tá sem som. Ah, não, peraí. 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 Peraí, que coisa bonita. Tem um som aqui. Cadê o brasileiro que faz essa música? Não sei se vocês sabem disso. Passar de novo. tchau. E aí? Poderí, A música não é fundamental. Vamos lá. Depois eu boto para a gente tocar o tema. Então, essa cena aí, essa é a cena principal do filme. Olha vocês aí. 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 Então, o que vocês aprendem dessa cena aí? Sem som mesmo. Hein? O que eu acho que é interessante ali nessa cena é o seguinte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que acontece nessa cena? E a coisa mais importante dessa... Vai acontecer nessa cena? Nós... Nós... E eu vou dizer para vocês... E eu vou dizer para vocês o seguinte... Nós trabalhamos... Nós trabalhamos numa... Tecnoecologia. O importante aí é para o estrategista. O que é que isso tem? Qual é o significado disso? Mudanças tecnológicas podem mudar a espécie, porque a nossa espécie é suscetível a mudanças tecnológicas profundas. Quando as pessoas dizem que isso não é possível, é porque a pessoa está trabalhando com esta ideia aqui. Toda a resistência que existe hoje das mudanças que a internet está fazendo, é porque as pessoas têm uma visão que o ser humano é natural. Eles não entendem que nós somos uma tecnoespécie. E a tecnoespécie, quando nós temos mudança de mídia, é um momento nobre de ruptura de um determinado momento para outro momento. Isto é a base do pensamento, na minha opinião, na minha percepção, é a base do pensamento mais consistente das mudanças que vão acontecer no século XX. Se você não passar por essa visão da ecologia para a tecnoecologia, da espécie para a tecnoespécie, e depois a gente vai entrar aqui na área da teoria sobre a questão da comunicação, nós não vamos entender o século XX. Nós não vamos conseguir projetar. E quando vocês forem defender esse conceito para alguém, para dizer que ele tem que tomar determinadas atitudes porque a mudança é radical, a pessoa, vocês vão ver, em algum momento ele vai dizer, está viajando na maionese, a mudança não é tão grande. Por quê? Porque ele acha que a gente é uma espécie natural. Ele não entende que em determinados momentos a tecnoecologia muda de forma radical. Então, o que é importante que eu estou falando, galera? Se a gente não faz essa revisão filosófica do ser humano, se a gente não faz uma revisão da nossa percepção, se a gente não percebe que isso é um bug, por que é um bug? Porque é uma coisa que não aconteceu antes com tanta intensidade. E as pessoas, então, não tiveram necessidade de olhar aquilo com mascarina. Agora a gente precisa olhar com mascarina. Porque existem mudanças muito rápidas que estão acontecendo, e a gente começa a entender, como é que está mudando tanto? Como é que as coisas podem mudar? Podem mudar porque uma tecnoespécie, quando sofre mudanças tecnológicas, a espécie muda. Ela não é fixa. É diferente do elefante, é diferente do lobo, é diferente dos... Isso é fundamental para a gente ir à frente. Alguém quer fazer algum comentário? Está com dúvida em relação a isso? Nós somos humanos, nós somos humanos, porque usamos ferramentas e aprendemos a usar essas coisas. Mas, por exemplo, um passarinho, ele usa para fazer o ninho ou a formiga, que constrói o formigueiro, mas eles também não estão usando recursos para construir alguma coisa? É verdade. É verdade. Eu sempre falo o seguinte, existem algumas espécies animais que usam a natureza para fazer algumas transformações. O João de Barro é um, o Castor é outro, as formigas, alguns passarinhos que fazem o ninho, quer dizer, o João de Barro, etc. Mas o que acontece é o seguinte, essas transformações da natureza vêm dentro do DNA daquela espécie. Você não tem, por exemplo, um João de Barro fazendo um curso no Senac para melhorar a casinha de barro dele, que aquela casinha de barro dele está muito quente, está esquentando. Precisa botar um ar-condicionado assim. E ele não canta diferente depois que faz a casa? Hã? Ele não canta depois que faz a casa? Não, o filho dele, o outro filho dele vai continuar fazendo a mesma casa. Porque aquilo está incorporado no instinto ali. O ser humano não usa a tecnologia instintivamente. Ele usa a tecnologia, ele aprende a usar a tecnologia, mas cada geração usa um carro diferente, um celular diferente, uma roupa diferente, um posto de gasolina diferente, uma televisão diferente. Curiosidade, curiosidade. Eu acho que aí é uma característica de uma espécie que tem a capacidade de pensar naquilo que está no passado. E a gente conseguiu construir determinadas tecnologias que permitem que a gente saiba o que aconteceu no passado. O leão não sabe o que aconteceu com o avô dele. Mas o animal é diferente do ser humano, tanto que, por exemplo, um cavalo, um patrinho, ele acabou de nascer, ele já consegue andar. A gente demora o quê? Um ano, para começar a dar o primeiro passo? Claro. O que é que ele tem ensinado a serina do posto de pedra do filho? Verdade. Mas como? Isso seria artificial. 0,2 ponto. Então, olha só, isto aqui, isto aqui é a base, o início, é o início de um reaprendizado que vocês, na minha opinião, é o que vocês têm que fazer, se vocês quiserem ver o mundo diferente. Porque o que acontece? Quando a pessoa traz essa visão nova do mundo, todo mundo que está em torno, vocês acham que os amigos de vocês são amigos de vocês, não acham? Todo mundo não acha que os amigos são amigos? Os amigos são legais, não é? Tem muitos amigos legais. Mas tem um problema dos amigos, que é o seguinte, os amigos são uma rede de apoio. Mas os amigos também são uma rede de controle. Então, quando você quer fazer alguma coisa diferente, a rede de apoio vira rede de controle. Você não pode fazer isso que você está querendo fazer. Você não pode pensar desse jeito que você quer pensar. Porque você vai me incomodar e vai trazer uma ameaça para mim. Você é uma amiga minha. Você tem que pensar, o amigo meu, você tem que pensar parecido comigo. E as pessoas não querem que você pense diferente porque elas vão ser obrigadas a pensar diferente. Então, esse é o problema que nós temos na nossa espécie, assim. Você precisa do apoio dos outros e esses outros já podem te controlar. Então, para você começar a dizer que você é uma técnica espécie, já vai sair aqui todo satisfeitinho, alegrinho, dizendo por aí que vocês são uma técnica espécie, não é bom? Vão ganhar a cacetada. Vão levar tiro, facada. Vai levar. Por quê? Porque as pessoas vão ter que ser obrigadas a parar para pensar. E elas não querem parar para pensar. As empresas não querem parar para pensar. Porque existe uma rede de apoio das empresas que quer pensar na mesma maneira. Então, quem quiser hoje, por exemplo, dizer assim, não, eu acho melhor não assistir a sua aula, pode pular a aula no modo, eu dou as notinhas bacaninhas, vocês não precisam assistir a aula, porque vocês vão ser obrigadas a pensar diferente. E não é legal pensar diferente. Ouve o que eu estou falando. É bom pensar como todo mundo. Pensar diferente causa solidão. Inclusive, vou escrever isso no muro. E dar trabalho. E dar trabalho. Escrever isso nos muros. Pensar diferente causa solidão. Se vocês não quiserem ficar solitário, pense igual a todo mundo. Todo mundo vai ficar satisfeito. Mas estava com pensar diferente, né? E dar um bônus? Exatamente. Mas aí, esse é o bônus. Existe o ônus e o bônus. O ônus é enfrentar uma solidão. O bônus é ver adiante da maioria das pessoas. Então, eu vou querer mostrar para vocês que não é tudo alegria. Não é aquele filminho que vocês vão andar, com aquelas margarinas, os cabelos esboaçantes, aqueles filmes de shampoo que a pessoa ama, com aqueles cabelinhos e tal. Tem no meio do cabelo um murado que você tropeza. E aí, o bônus é o bônus, com o cara ali dentro. Esse é o ônus. Porque vocês vão pensar, este modo de pensar é diferente. E ele tem uma lógica. Aí você vai dizer assim, peraí, eu estou pensando assim, desse jeito. Porque você está me dizendo isso, porque você fez doutorado, está tirando onda. Não é por causa disso que eu estou tirando onda. Eu não estou tirando onda. Eu estou trazendo uma lógica para vocês. Fazer um filme para vocês. Está lá no filme. Esse filme é um filme que o cara saca isso. Que no momento que o cara começa a bater, o macaco começa a bater, e ele percebe que o osso vai potencializar o seu braço, naquele momento nós viramos humanos. Deixamos de ser parecido com os macacos. Olha a diferença. Nós só somos humanos porque somos tecnológicos. E quanto mais tecnológicos nós formos, mais humanos nós seríamos. Aí você vai dizer, ah, não, o cara de botar uma roupa espacial sai na rua. Não é isto, eu estou falando. Eu estou falando da espécie como um todo. Claro que existe o espaço da menina naturela, que vai questionar o uso excessivo das tecnologias, o consumo excessivo das tecnologias, a forma que a tecnologia está afastando as pessoas, as relações que estão... Isto é uma outra discussão, que é como nós nos relacionamos com as tecnologias que somos obrigados a usar. É outra discussão. Mas isso não vai impedir a gente de dizer que a matéria nos peça. Eu quero saber se eu posso ir adiante. Porque este momento é um momento importante. No momento que nós estamos aqui, eu estou defendendo uma tese e uma hipótese. Quero saber se vocês foram convencidos pelos argumentos. Não precisam ser convencidos. Podem questionar. Alguém quer questionar o que foi colocado? Acha que tem um bug no bug? Um bug no antivírus? Quem quer falar? Faz sentido o que está se falando? Quem? O bug é quando um código de software teve problema. Aí você... É um bug na percepção. É, que ficou esperando que aqui... Um bug na percepção. Alguém quer questionar? Porque às vezes acontece o seguinte. Um dia aconteceu isso. A pessoa virou para mim e falou assim. Não, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Isso que você... Não tem responsabilidade. Porque nós só estamos avançando a partir do momento que todo mundo considerou que é uma lógica válida. Vocês estão se comprometendo com essa lógica. Vocês podem questionar à vontade. Entendeu? A diferença das aulas com lógica é diferente. Vocês estão se comprometendo com essa lógica. No momento vocês estão ficando calados. Vocês querem se comprometer calados desse jeito. Não querem questionar nada? Faz sentido isso ou não? Então, a sustentabilidade, ela afetaria um pouco essa... Mas você vai ver que todas as tecnologias, toda a sustentabilidade é o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis. É uma opção com novas tecnologias. Ah, eu vou usar energia solar. Energia solar não nasce em árvore. Eu vou usar carro sem gasolina. Carro sem gasolina não nasce em árvore. Então, é uma opção com um tipo de tecnologia. A pessoa vai descear aí as comidas orgânicas. Tudo bem. Você está abrindo mão de usar... É, mas vai fazer comida se não usar comida. Aí a comida vai botar o quê? A panela, tecnologia. Vamos usar o fogão. É, daí você tem que pensar que mesmo os seres mais primitivos estão usados por muita gente. Todos eles. Doce, 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 doce. Índio. Índio. Ah, índio é natural. Natural como? Não tem ar de flecha? É. Casa do índio, né? Aquela loca. Você pode dizer que é uma tecnologia mais primitiva. Não interessa, mas é uma tecnologia. Então, a gente vai... Fala. O mestre, pelo fato de você querer aprimorar, por exemplo, você falou do índio, a diferença é que o índio vai estar sempre custando uma forma de aprimorar a atenção do bebê. Então, a tecnologia, a tecnologia, na verdade, você sempre quer aprimorar a atenção de um animal que instintivamente faz o problema. Tem. Aí tem uma coisa, beleza, né? Tem uma coisa que é o seguinte. Nós temos um problema aí, que toda vez que a gente vai para essa discussão, rola esse papo de índio e volta. Eu tenho um anarquista, eu passei aí, as férias tinha um cara que era anarquista. Toda vez que ele falava do anarquismo, ele falava, ah, mas os índios, os esquimões. Ele dizia que lá houve... Mas não é anarquista, não, tá certo? Ela sai do final do pé. Eu sou índio, não sou nada. Então, o que acontece aí? E aí acontece um pouco isso que a Renata falou sobre sobrevivência. Eu quero passar para o segundo detalhe, que é a coisa fundamental, é a outra coisa que caracteriza a nossa espécie para a gente entender a revolução política. Então, você está falando dessa questão dos inconscientes, realmente, você pode estabelecer um modelo... Senta aqui, você pode estabelecer um modelo mais estável das tecnologias, você pode até ter uma matrícula, mais ou menos como dominou ali... Vocês viram um filme que tem a ver com isso? Os gumes, o desenho animado, como é o nome? Hã? Os gumes? Que tinha... Era desenho, desenho. Era desenho que era numa caverna. Um esgote. Hã? Esgote? Esse é o bonito. É, o esgote. Não, não é uma caverna, não. Era um que tinha um pai, uma família primitiva, e o pai não queria que nada acontecesse, e vem o garoto de fora cheio de inovação. E aí o pai dizia assim Qualquer coisa assim Aí ele falava assim, inovação Aí achava que qualquer mudança Que não podia mudar nada, não sei o que Não Grudes, não é? Não, os desenhos é um pouco É um desenho É que tem a família que não pode sair da rapé É esse o nome Não, Crudes Crudes Isso, isso, isso Então o que que acontece? Ali existe uma estabilidade Existe uma estabilidade Isso é uma coisa importante A tecnoecologia A tecnoecologia Nós vamos passar agora para a segunda etapa Por que que a tecnoecologia Ela entra em crise? Ela, às vezes, quando entra em crise E aí a gente vai começar a trabalhar Nesse conceito da crise Tá certo? A gente fez aqui o trabalho da... Falou o negócio da... 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 Chegou a falar na batata do jogo? Não Teoria do kitnet de Copacabana? Hein? Falando disso? Então nós vamos falar do fator principal da mudança Que existe em relação à tecnoecologia Então tá todo mundo aí Já convencido De que nós somos uma tecnoespécie Vocês podem falar para o namorado de vocês Podem falar para o namorado de vocês, da namorada Que vocês são a tecnoespécie E quero ver na quarta-feira as reações Eu quero ver as reações que vão acontecer na vida de vocês Façam esse exercício Ó, tive uma aula Agora descobri que a gente é uma tecnoespécie Hashtag somos todos É, hashtag somos todos Eles vão ver só como é que a rede de controle vai atacar vocês Né? Se vocês vão... Ou se vocês vão conseguir batalhar Faça esse exercício Para a gente bater o papo mais na vida Então a teoria do kitnet de Copacabana É uma teoria simples Tem alguém aqui de Niterói, não tem? Tem mais um hoje aqui, gente Ó Aumentou a galera Então, olha só Eu quero que vocês usem a criatividade de vocês Vocês são pessoas de comunicação Pessoas Criativas Então, vocês imaginem a seguinte cena Pensem assim na cabeça de vocês Existe um lugar Prado Júnior Todo mundo sabe onde é Prado Júnior Ali a primeira rua de Copacabana Tem ali muitos kitnets Tem um cidadão que mora ali Solteiro Sexta-feira à noite Estão começando a visualizar a cena É só kitnets É só kitnets que tem lá não Eu não estou dizendo que é só kitnets Existem... Ali existem tecnoespécies que moram em kitnets E tecnoespécies que moram em outros apartamentos Mas naquele prédio que eu estou falando é kitnets Está certo? Está certo Sexta-noite Sexta-noite Está todo mundo visualizando a cena? O cara deitadinho Já chegou do trabalho Deitou no sofá Antigamente eu dizia que ele estava de raiva Mas aí o pessoal colocou raiva e tudo ponto zero Então estava com a Havaiana Está certo? Balançando a Havaianinha dele Pensando o que ele vai fazer no fim de semana Todo mundo está visualizando a cena? Sim Kitnets O cara do Júnior Sexta-feira à noite O cara deitado no sofá De bermuda Esperando Programa de sexta-noite Todo mundo visualizou? Literalmente Todo mundo visualizou? Sim? Sim Beleza Aí toca a campainha Toca a campainha Ele vai dar uma olhadinha na... No olho mágico No olho mágico Aí vai dar aquela sombra, né? Seis parentes Chegando de Niterói Para passar o fim de semana O pessoal de Niterói De vez em quando faz isso, né? Sai da hora Para ficar ali Ponte, voltando Resolveu passar Ali o fim de semana Com ele ali Então, preste atenção O cara está ali Chegaram seis parentes do kitnet Eu gostaria que vocês Me ajudassem Através da lógica Dizer o seguinte Quais são as crises Que precisam ser administradas Neste kitnet Desde o cidadão No fim de semana Quais são os problemas Que vão acontecer? Espaço Espaço Banheiro 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 Espaço já está na cama, né? O que mais? Comida Comida Limpeza 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 Barulho É Comunicação Comunicação É dez reais o controle O pessoal de Niterói está sabendo Comunicação O que mais? O que mais vai faltar aí? Vai ter que ser administrado Vamos lá As duas coisinhas só Comunicação 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 É conflitos É conflitos É conflitos Que mais? Que mais? Despesa 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 Como é que eu vou mandar isso? Comunicação É O que a gente botou em banheiro Comida tem a ver com gastos, né? Vou botar uma coisa Transporte, senhor Tem energia de quem recebe Tem energia de quem recebe É transporte 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 Mais um só Organização Organização Logística Pode ser a logística Pode ser Logística Logística Maravilha A pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte Ai, gente É co-o-vencimento Certo Lógica Tá certo? Lógica Fatalmente Estes problemas terão que ser administrados no kitnet, sim ou não? Sim Certo? Certo Beleza Então vamos lá, aqui é o seguinte É... Quantas pessoas... Quantas pessoas existiram no mundo em 1800? Vamos ver o que há de vir Hã? Chute Um milhão Um milhão Um milhão Então preste atenção numa coisa, galera Nós estamos num kitnet Chegou a galera de Niterói E de um Cara que estava dentro do kitnet Nós passamos a ser sétimo Vejam se não são as crises Que nós estamos passando profundamente na sociedade hoje Pra passar dois Todo mundo é a partir do kitnet Em... Espaço Saneamento Comida, conflitos, limpeza, poluição, barulho, poluição, comunicação, logística. Então vocês veem que a gente, temos uma coisa que é fundamental para a gente compreender a profundidade das crises que a gente está passando. Nós, nós éramos, nós, eu vou mostrar aqui o gráfico, olha só aqui, olha só aqui, olha só aqui, olha só aqui, as pessoas moravam em algum lugar, as pessoas faziam suas necessidades em algum lugar, as pessoas comiam alguma coisa, as pessoas tinham seus conflitos, que ganharam foi inventado agora, as pessoas limpavam porque tinham que dormir em um lugar limpo, as pessoas de alguma forma tinham que conviver com o barulho, tinham problemas de se comunicar umas com as outras. limpeza e logística. Porque você está pensando em 1800, 1800 nós estamos falando de 300 anos de Brasil, nós estamos falando do início da República, estamos falando de, já estamos falando de uma idade média, estamos falando de cidades grandes, Paris, Londres, estamos falando de uma época, nós, revolução industrial, fábricas, você vê que a coisa já é sofisticada. Então olha só galera, preste atenção em uma coisa aqui, fundamental para os estrategistas dedutivos, porque quando alguém começar a encher o saco de vocês, vocês vão trazer esse gráfico aqui. Porque isto é um dado concreto. Eu não estou chegando para vocês falando assim, ah, alguém, pô, acha. Está aqui o dado. Isto aqui é, eu tirei lá, do Ipidia, é o dado das Nações Unidas, que trabalha em cima da população mundial. Já teve gente me perguntando, será que esses dados são precisos? Não estou dizendo que são exatamente isso, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Depois eu vou mostrar com detalhes como é que a gente pode ser mais preciso. Então, vocês veem o seguinte, a partir de 1800, e tem um motivo para acontecer esse pico demográfico, e tem a ver com o nosso estudo, entender porque aconteceu esse pico. A partir de 1800, nós temos um pico que nós saímos de 1 para 7 bilhões de pessoas. Ou seja, não é uma coisa que a nossa espécie faz todo dia. Mas a nossa espécie, olha só que interessante, é a única espécie animal que faz isso. Por quê? Porque nós somos uma técnica espécie. O lobo são 20. Vai aumentar muito? Começa a ter problema. Os elefantes são 100. Vai aumentar muito? Tem problema. As zebras tem lá um tamanho específico da manada delas. Vai aumentar muito? Tem problema. Elas não podem resolver o problema tecnologicamente. Então, isto é uma característica que nos diferencia enquanto espécie. E se a gente não entender isso, nós não vamos entender o sacrifício. Vários estrategistas dedutivos, você vai pegar os livros de estratégia, vai pegar o pessoal da Shell, um dos fatores vai pegar o pessoal agora da Gartner. Fizeram lá um estudo da Price, que é o pessoal de consultoria, eles vão colocar o tamanho da população como um fator fundamental. E eles não estão trabalhando com revolução cognitiva. A Gartner não está trabalhando com revolução cognitiva. Não entraram no processo dedutivo, não foram para a história. Não entraram nesses de discussão com a sociedade. Mas, em alguns livros sobre estratégia, você vai ver que algumas, a Shell, por exemplo, no momento que eles foram fazer uma projeção de futuro, etc., todos eles colocam essa questão do tamanho da população. Que é uma coisa fundamental para a gente entender o mundo que a gente tem. Nós não vamos entender o século XXI sem não compreender esse pico demográfico aqui. E vocês vão ver que o problema que nós temos aqui mudou de escala de um pra sete. Faz sentido isso? Tem lógica isso ou não? Tem. É um dado concreto para a gente trabalhar. Eu não estou aqui falando para vocês, vai por mim, não. Vai pelo gráfico. Para vocês verem a escalada aqui, uma coisa que tem a ver com sobrevivência é para a gente poder entender o século XXI em fazer as nossas projeções. Em 1800, nós estávamos ali. Quando a gente fala em um bilhão de pessoas, e a gente multiplica isso por número ideal de pratos de comida, não estou dizendo que todo mundo come isso, mas teoricamente deveria ser introduzidos, por dia, 3 bilhões de pratos de comida. Vocês pararam para pensar nesse mundo? Eu não estou falando toda semana nem todo mês. Eu estou falando todos os dias. Nós temos que produzir no mundo, hoje, no mundo lá de um bilhão de pessoas, 3 bilhões de pratos de comida. E aqui vai fazer os exercícios que vocês fizeram. Chegou o pessoal de Niterói, olha quantos pratos de comida a gente está trabalhando. 21 bilhões de pratos de comida. Então, a gente não está falando de um mundo, nós não estamos falando de um mundo do mesmo mundo. É outro mundo. A nossa espécie cresceu de uma forma, de um jeito, que nós criamos agora um outro mundo porque existe o que a gente vai chamar de complexidade. A complexidade mudou. Não é a mesma complexidade. O problema de ser de um bilhão de pessoas, de 3 bilhões de pratos de comida, era uma complexidade. Hoje nós temos outra complexidade. Multiplicou por 6 e não é assim. Você vai ver que não é assim que a complexidade não cresce apenas em quantidade. Porque os 21 bilhões aqui já começam aquelas fechuras. Ah, o um não come carne, o outro já não come carne vermelha, o outro já não come frutem, o outro já não come açúcar, o outro já não sei o quê. E começa a mesma coisa cada um. Não é mais o mesmo problema, é um outro problema. Vai fazer um churrascozinho lá com meia dúzia de pessoas, já começa dificuldade. Um bebe cerveja, o outro já bebe cerveja sem óleo, o outro já bebe refrigerante de diet, não sei o quê. E aumentou pra 200, começa então o caos. E a gente vai vendo aqui, eu clico aqui ó, eu nasci em 1960. Quando eu nasci, o mundo tinha 3 bilhões, pessoal. Do dia que eu nasci pra frente, só na minha geração, que não morri, eu acho que não morri, nós já saímos pra 7 milhões de pessoas. Então pra você ver que isto é o fato... A vida das pessoas tá no normal. A vida das pessoas tá no normal. Não tem esse problema. Quando as pessoas falam pra mim assim, eu não gosto do mundo do jeito que está, eu falo, não tem problema nenhum. Pega uma metralhadora, sai matando gente. Eu entendo nisso. Porque o problema é o tamanho da população. Sai matando gente aí pela rua, não precisa escolher gente. Sai matando assim, genericamente gente. Porque não há solução. Não há solução. Quando nós colocamos uma pessoa no mundo, o problema está dado. Não tem como voltar atrás. Não, isso é uma coisa séria. Não tem como voltar atrás não agora. Porque vai... A escalada vai aumentando e o problema vai continuando. Você não vai dizer, ah deixa eu morrer de fome. Ah deixa aí, não sei o que não. As pessoas começam a querer. Nasceu, a primeira coisa que faz, chorou que quer comida. Depois tem que limpar, depois tem que não sei o que. Depois tem que ir para a boate, tem que buscar e começa a chorar. Que salto. Eu tenho três filhos. Então você vê que... Existiu, né? Existiu, eu tive o primeiro em gêneros. Então a minha complexidade em casa não foi premeditada. Então, isto aqui é fundamental para um estrategista dedutivo. Se não colocar na cabeça que nós somos a única espécie que faz isso. E que isto tem preço. E que isto vai nos obrigar a determinadas mudanças. E que é isto que está acontecendo no mundo hoje. Uma adaptação a isto. Nós não vamos entender a evolução cognitiva. Nós não vamos entender o saco 21. Por isso nos 500 anos, né? Por isso nos 500 anos que você falou que a gente tem que ver 500 anos atrás. Isso, isso. Por isso que a gente tem que entender o contexto. Porque aqui o que acontece? A gente está falando da evolução cognitiva aqui. 1450. O filme que a gente vai passar é aqui. E aqui você tem um salto. E aqui tem uma explicação. Por que tem esse salto? Eu tenho, pelo menos, uma tentativa de explicação. A minha percepção. Eu quero passar para vocês. E é isso que vai fazer com que a gente consiga entender o que vai acontecer no certo momento. Quando a gente vai implantar um projeto de colaboração de massa. Quando a gente vai colocar os aplicativos para funcionar. Quando a gente vai fazer um projeto do estante virtual. Hoje eu fiz uma entrevista com o pessoal que está criando um novo site chamado Companhia dos Selos. ou vai lançar um produto como o YouTube. Ou vai lançar um Facebook. Tem a ver com isso aqui. Tudo isso tem a ver com isso. Essa é a explicação de tudo. Então, olha só o que acontece. Isso aqui é um desenho de um livro de um cara que eu gosto muito. Que eu recomendo a vocês conhecerem. É um professor de comunicação de Nova York. se chama Clay Shirk. Ele tem um livro. Ele tem dois livros que eu gosto. Um é Cultura da Participação. Cultura da Participação. E tem um outro livro que eu acho que em português ficou Olha Quem Vem Por Aí. Acho que é mais ou menos isso. Mas se você botar Clay Shirk, você consegue recuperar. Ele tem um blog e tal. Então, ele bota esse desenho. E é uma coisa importante que ele vai dizer que é o seguinte. O aumento, o aumento, ele não fala de demografia. Eu só estou fazendo uma adaptação. Quando você aumenta o tamanho da população, você aumenta a complexidade. Isso aqui é um desenho de datas de aniversário. Conforme o número de pessoas, a complexidade que vai dando em relação a isso. Então, é um estudo matemático que mostra o seguinte. Quanto mais gente você tiver no mundo, mais o mundo fica complexo. Não na escala de quantidade. Porque as pessoas são diferentes. Essa é uma característica humana. Cada ser humano tem uma característica específica. Então, a complexidade, se você tiver, digamos assim, uma matinha de lobos mais lobos, é menos complexo do que o ser humano. Não estou dizendo que os lobos não são complexos. Eu estou dizendo que a diferença de um lobo para o outro é menos do que o ser humano para o outro. Porque tem culturas diferentes, tem maneiras de ver diferentes. Cada cultura tem várias culturas diferentes. Tem um cara que é cultura islâmica. O outro é cultura judaica. O outro é cultura cristã. O outro já é marxista. O outro já é liberal. O outro já não é nada disso. Aí tem todas as diferenças. Tem um cara que é natureba e é natureba, liberal e cristão. O outro já é marxista, judeu e come carne. Então, cara, começa uma confusão aí. Isso é complexidade. Então, o que eu quero passar para vocês? Existe um desafio gigantesco no nosso mundo de hoje. Nós temos que lidar com um salto gigantesco na complexidade do mundo. Isso é um fato. O primeiro é você jogar para baixo do tapete. É um fato concreto. Há uma complexidade do mundo que nós não conseguimos lidar. Houve um salto de 1 para 7 milhões. Primeira vez isso acontece. Nessa escala de 1 para 7. Rápido. Aí, para começar aquelas... Essa coisa. Então, o que acontece? Quando a gente fala de prato de comida, a gente não está vivendo só a complexidade. Porque a pessoa só não conta. Tem escola, cultura, transporte. Isso é o bom que vocês colocaram aqui. Plazer. Então, isso tudo é o... E quem vai resolver esses problemas? Roupa. Você joga para o setor produtivo. Malandro. Malandro se vira. As organizações que vocês trabalham, que vocês vão ser contratados, estão recebendo este problema. Malandro se vira. Produz comida, produz roupa, produz celular, produz transporte, produz tudo isso para resolver o problema da galera. Ou é o governo, ou é iniciativa privada. Isso estoura na mão de alguém. E quando a coisa não está funcionando direito, começam os problemas, os protestos, as revoltas, as críticas, né? A gente começa a dizer o que quer. Uma escola melhor, que quer salinhamento básico, que quer saúde, que quer um melhor transporte, que não quer ficar parado no engarrafamento. Olha aí. Então, quando você começa a ver, você começa a ver que nós não estamos falando de internet. Nós não estamos falando que o mundo não está mudando porque a internet chegou. O mundo já tinha uma crise antes de internet. Já existia uma crise que estava para ser resolvida, que estava para ser resolvida, que é o pico de aumento demográfico, que causou um problema no nosso kitnet. Ponto. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, bom tempo era o tempo da minha avó. Ela ficava, tranquilo. Aí eu pergunto assim, mas quantas pessoazinhas moravam na época da sua avózinha no bondinho? Quantas pessoazinhas moravam na cidadezinha da sua avózinha na época que ela nasceu? Mas as famílias também eram gigantes. Eram 10, 9, 10. Minha avó teve. É por isso que... Estou falando de você, da sua família. A culpa é sua. As famílias eram maiores, hoje as famílias são menores, mas são muitas famílias. O cara tem um filho e só tem dois, mas todo mundo. Então, olha aí, nós estamos indo de uma complexidade a uma complexidade B. Tem lógica isso? Lembra que a gente começou a falar de estratégia dedutiva, que eu disse para vocês? Que o estrategista dedutivo tem que ver a força principal. Então, eu estou mostrando para vocês a força principal de qualquer espécie animal. A espécie animal que crescer em número de nervos vai ter crises produtivas. Ponto. Vai ter crises sistemáticas. Porque vai ter que administrar o kitnet no principal. Não tem como não resolver isso. Esta é a força principal. E o senhor gostei, você levou... Quando você falou sobrevivência. Porque exatamente, Renata, sobrevivência é o item principal de qualquer espécie humana. Se manter vivo. Depois vai fazer essa energia de bolo. Primeiro se manter vivo. Depois vai ver o que vai fazer. Comeu, dormiu, deu de morar. Depois vamos ver o que vai falar. Agora, Nicuã, não dá para negar a complexidade desse mundo que nós vivemos hoje por conta dessa questão demográfica. Agora, também não dá para esquecer que quando 16 pessoas vivem no kitnet, tem gente que vive sozinho numa mansão. Então, existe uma questão relativa à distribuição dessas riquezas que a gente produz também. Outra discussão. Uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que vai ficar marcada para a gente, é o seguinte. Eu acho que o século 21 vai ser marcado pelo seguinte, nós vamos começar a falar em espécie. Nos ver como uma espécie. Não só porque a gente está mais conectado, porque a gente é mais gente. E que existem problemas que afetam todo mundo e que não tem como pular do planeta. Aumentou violência, clima, tudo. Então, existem aí problemas que são problemas globais. Então, o que você tem que tentar é trabalhar nesses dois níveis. Não perder a noção de que essa complexidade precisa ser trabalhada. E ver como, a partir desse trabalho, dessa nova complexidade, você pode reduzir injustiças. Reduzir injustiças não significa acabar com injustiças. A meta de acabar com injustiças tem o risco de que você, na tentativa de acabar com injustiças, você começa a enfraquecer o sistema produtivo e o sistema produtivo não consegue resolver o problema da complexidade. É uma coisa assim, tem que ser uma coisa sofisticada. Não pode ser uma coisa assim, grossa. Quer dar um exemplo? No caso da Venezuela. O cara vai radicalmente para tentar resolver um determinado problema. Aí, reduz o esforço produtivo da Venezuela, o que está acontecendo? Está faltando comida. Aquela rede, tem um cara que fala uma coisa interessante em Paris e ele fala assim, em 1800 ele fala, como é que Paris consegue produzir todos os dias tanta comida? Porque existe o padeiro, o micropadeiro, o cara que produz o pão, o cara que faz o ovo, o cara que tem o frango, o cara que tem não sei o que, essa rede toda invisível permite que as coisas ocultam. Se você mata essa rede, você começa a interferir nessa rede, você começa a ter problema produtivo. Então, como é que a gente mantém a rede funcionando? Procura reduzir as injustiças. E aí a minha visão, a minha percepção sobre esse assunto é, não haverá no mundo, pelo passado, um mundo sem justiça, um mundo sem guerra, um mundo sem violência, isso faz parte da espécie. O que a gente pode ver é como reduzir a taxa, só isso. Essa é hoje minha opinião sobre política. Você vai trabalhar com taxas, redução de taxa. E não a ideia de que você vai, porque você tem que olhar para trás e dizer, já aconteceu alguma vez, se não aconteceu, vamos com calma. Isso é uma coisa importante nos dias de hoje. Não dá para brincar com 7 milhões de pessoas. Se você mexer um pouquinho, a pessoa começa a passar fora. Isso é uma coisa. Então, em cima disso, quando o pessoal fala, ah, mas esses dados são vendedivos, mas vamos ver a situação no Brasil que é mais grave ainda. A situação no Brasil é mais grave ainda. Porque se a gente teve de 1800 para 1 para 7, no Brasil nós tivemos de 1900, também tem uma explicação por que foi em 1900. Vamos falar, nós temos um salto de 30 para 200. Nós praticamente subimos 6,5. O país rural passou a ser um país extremamente urbano. Verdade, e o número? Nós saímos de 1 para 7, praticamente repetimos o que aconteceu no mundo. Nós saímos de 30 milhões. Nós saímos de 30 milhões em 1900 e fomos para 200 milhões hoje. Então nós saímos de 1 para 7. Aí quando a pessoa fala, ah, mas no Brasil está faltando educação, está faltando saúde, está faltando saneamento. Nós não nos estruturamos para 200 milhões de pessoas. Nós já estávamos com problema com 30. Aí bota 200 milhões e começa, ah, mas que educação, peraí, vai lá. Nós tínhamos de ter planejado uma outra coisa. É óbvio que vai ter gente morando mal, comendo mal. Então, porque foi assim. E a gente não coloca isso num dado concreto. A gente saltou de 30 milhões para 200. Assim, óbvio. Eu vou botar isso aqui no Rio de Janeiro, para a gente ver como é que a coisa é mais escandalosa isso na minha família, só para vocês terem noção. Meu avô. 1900. Rio de Janeiro. 1900, meu avô nasceu aqui, olha aqui. 811 milhões de habitantes. Desculpe, 811 mil habitantes. 811 mil habitantes. Então, era uma cidade espalhada, né? Copacabana, hoje, acho que tem isso para mais, ali mais ou menos. Então, quando o pessoal fala, ah, mas é época do meu avô, era pouca gente. Quando meu pai nasceu aqui em 25, mais ou menos, nós já tínhamos saído de 811, nós já estávamos aqui com 1 milhão e 157. Isso são dados. Rio de Janeiro. Quando eu nasci, olha só, a diferença minha para o meu pai, praticamente já tinha dobrado a população. Aumentar a população. Uma tendência da complexidade é concentração em grandes cidades. Que é uma coisa que aumenta ainda mais a complexidade. Porque se fossem 7 milhões espalhados, quando você coloca todo mundo na mesma cidade, você tem que comer na hora do almoço, todo mundo junto ao mesmo tempo. todo mundo vai, na mesma hora, pegar o ônibus. Então, você vê que os problemas estão complexos. Todo mundo vai ao cinema. Todo mundo precisa de táxi. Todo mundo precisa ir no shopping. Todo mundo precisa do supercarb. Então, são coisas que vão criando problemas complexos. Quando nasceu o meu mais velho, aqui com o 88 mais ou menos aqui, nós já estamos falando de 5 milhões de pessoas no mundo. E como nós estamos aqui hoje, meus gêmeos nasceram aqui, por aqui, nós já estamos falando de 6 milhões. Nós estamos trabalhando aqui com 6, quase 6, 6 e meio aqui. Já nesse período. Então, olha só, galera. Existe uma crise no mundo hoje, que é uma crise de complexidade. Aumento radical de complexidade. Você precisa produzir mais, melhor. E é este o problema que as empresas estão enfrentando. É isso que um estrategista dedutivo tem que pensar. Você tem que olhar para a crise principal. Esta é a crise principal. As empresas estão precisando resolver os problemas de uma outra maneira, de uma nova forma, de uma forma melhor, para resolver este pico de complexidade. Ou a prefeitura, ou o governo estadual, ou o governo federal, e todo o setor produtivo vive a mesma crise. Quando vocês forem montar uma estratégia de comunicação, vocês têm que entender que a estratégia de comunicação, e aí a gente vai ver que a comunicação puxa um outro modelo, projetos de comunicação vão resolver, e aí a gente vai trabalhar agora com outro conselho chamado governança, ele veio trazer aqui um outro modelo de estruturação das organizações. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, as organizações atuais não podem continuar do mesmo jeito que estão, porque elas ficaram obsoletas em função do comentário. quando as pessoas falaram, mas como é que a gente pode mudar as organizações? Como é que a gente pode mudar a governança, a maneira que a gente faz a governança? Porque nós somos uma técnica espécie e nós fazemos isso. Você só vai conseguir dizer que a gente vai criar uma outra governança no momento que você entender que a gente é uma técnica espécie. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala. A previsão que as pessoas estão fazendo, aí nós estamos falando de mundo, nós estamos falando aqui de... 9 milhões em 2050. Então assim, talvez a gente não passe no mesmo pico. De qualquer forma, o problema já está colocado. Entendeu? Então como a gente resolve esse problema? Então, aí que está a questão. O que eu percebi, como estrategista dedutivo, e o que eu percebi era o seguinte, eu tinha que me concentrar, eu tinha que perceber qual é a crise principal, para poder entender a chegada da internet, a chegada da revolução cognitiva, vem resolver esta crise. nós não vamos, a gente não está botando a internet para funcionar, celular, Airbnb, estante virtual, Taxi Bit, Facebook, Youtube, tudo isso para funcionar, tudo isso tem uma adesão muito grande da espécie, porque a gente está começando a tentar resolver esta crise. Então, na hora que a gente vai implantar projetos, de tecnologia, na hora que a gente vai colocar para funcionar, o que há de melhor dessas tecnologias, não estou falando assim, o uso precário dessas tecnologias, mas quando você vai ver, por exemplo, um Airbnb, ou quando você vai ver um projeto como estante virtual, um projeto como mercado livre, você vai entender que nós estamos criando, com estes projetos, uma melhoria para resolver esta complexidade. Se a gente não entender isso, nós não vamos ser um bom estrategista dedutivo, porque a gente não vai entender aquilo. Porque o que acontece aí, que eu acho que é importante galera, isto, isto, 21 bilhões de pratos de comida, não tem discussão. É isso que eu acho bacana quando você vai pensar a estratégia. Você tem que ver aquilo, que não é blá blá blá. Você tem que ter alguma coisa palpável, para dizer assim, isso, não tem blá blá blá. O cara acordou de manhã e falou assim, estou com fome, vamos comer. então, isto, não tem blá blá blá. Então, a questão que tem que ser colocada é, 21 bilhões de pratos de comida terão que ser produzido alguma coisa perto disso todos os dias. Alguém tem que fazer. Então, não tem que discutir se vai ou não vai, vai fazer. Então, isto dá uma base para a gente poder começar a trabalhar uma estratégia dedutiva. Se isso é obrigação da espécie fazer, isto vai criar uma crise. E esta crise vai gerar mudanças. Porque as pessoas vão querer resolver os problemas de melhor qualidade, é natural da espécie. E aí, então, vem a revolução cognitiva para a gente poder resolver esse problema. É isso que eu acho que é fundamental no nosso encontro de hoje e inclusive do nosso modo. É perceber que nós estamos implantando no mundo determinados modelos novos de solução do problema para resolver essa crise aqui. E que esta crise aqui só se resolve com este modelo novo de solução. O que você queria falar? Não, é que eu queria dizer que você também disse que a internet não veio à toa, não veio por acaso. Mas aí o tempo precisa de se resolver alguns problemas no sentido disso. As pessoas podem se encontrar, não precisa sair de casa. Já dava no seu Facebook. Isso, a internet vem ajudar a lidar melhor com esta complexidade. Então, quando a gente muda a cabeça, a nossa percepção a partir daí, a gente começa a perceber que nós não estamos plantando um projeto de comunicação. Não estamos botando Twitter, Facebook nas velhas organizações. As velhas organizações estão jogando a toalha em função da nova complexidade. E nós estamos criando novas organizações para poder lidar com essa complexidade. Então, a missão ao implantar essas novas tecnologias é criar organizações que permitam lidar melhor com essa complexidade. E é isto que o século XXI vai fazer. Mudanças profundas nas organizações, criando um novo modelo de solução do problema. Porque nós estamos vivendo uma profunda crise demográfica. O que você acha da estratégia quando a China virar um filho aí, uma tentativa de controle, uma tentativa de administrar a população? Uma estratégia para administrar? A China fez isso. Tem a ver com o século XXI. Não, pois é. Tem a ver com o século passado. Tem a ver com o controle do século passado. Tem a ver com os regimes totalitários do século passado. E a China percebia jogo a toalha nisso aí também. O que a China resolveu fazer? A China resolveu inventar zonas de capitalismo para resolver as crises da China. Então, a China, em vez de virar capitalista, ela pegou algumas zonas e criou a capitalismo. E é este capitalismo chinês que está alimentando o pessoal que continua lá com sufoco. E aí eles estão agora flexibilizando um pouco o problema dos filhos, porque eles estão começando a ter a possibilidade de gerar uma riqueza que eles vão conseguir gerar no outro sistema cristiano. Eu posso falar para vocês, e aí é uma discussão que a gente pode fazer mais na frente, é o século passado foi um século extremamente autoritário e totalitário por causa do aumento democrático. Porque não havia forma de fazer diferente, então as pessoas fortaleceram o poder. O capitalismo atual era o capitalismo de Estado, centralizado, e os regimes que foram contra o capitalismo foram regimes totalitários e centralizadores. Tanto o comunismo como o nazismo que surgiu no século passado. O século passado foi um século centralizador. E as pessoas falaram, ah, não sei o quê, foi centralizador em função da impossibilidade de você criar novos projetos. E aí você cria uma mídia centralizadora, que foi o rádio e televisão, que fortalece o século. A gente vai falar isso agora e depois do intervalo. Então o que que a gente, o que que está acontecendo aqui que eu quero fechar para a gente fazer um intervalo aí de dez minutos. Quero fixar com vocês, eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida. Faz sentido isso que eu estou falando? São dados concretos. É isto aqui que o estrategista dedutivo tem que trabalhar. Quando alguém falar para você, ah, como é que vai ser o futuro do século 21? O que que você tem que responder de pronto? Nós estamos vivendo uma crise democrática. E quando a gente pensa na checada da internet, o que nós estamos querendo resolver é a crise democrática. que gera uma crise de comunicação, que gera uma crise de habitação, que gera uma crise de saúde, uma crise de educação, uma crise geral. Agora nós vamos ver depois do intervalo como a nossa espécie é interessante. Como é que nós estamos passando da governança analógica para um outro modelo de governança. Governança digital. Nós estamos trocando o modelo de governança da espécie. No meu livro de 2013 eu cheguei nesse conceito. Nós estamos mudando. Existe uma coisa que se chama governança da espécie. A nossa governança da espécie era baseada num tipo de animal. Nós estamos criando uma outra governança que é baseada em outro tipo de animal. Nós somos uma espécie que pode fazer isso. E para a gente entender esse movimento, a gente precisa perceber como é a espécie. Intervalozinho? Intervalo. Pega no chão. O pessoal vai parar em um pomodão agora. Agora, olha só! Tem uma passagem aqui? Galera, olha só, tem uma coisa importante que eu percebi, que é uma coisa muito importante para o pessoal de comunicação e muito importante para vocês que vão trabalhar com comunicação empresarial e trabalhar com marketing digital, marketing de maneira geral e etc. Aqui é um desenhozinho, que é assim, gente, olha. Existe uma relação, não dá para vocês trabalharem com a ideia de comunicação nessa atual conjuntura, de maneira isolada. E por que eu percebi isso? Porque às vezes eu quis implantar projetos novos de comunicação, usando essas novas tecnologias e não funcionarem nas empresas. Aí eu vivi uma crise profunda, falei assim, não adianta, tem alguma coisa que não está funcionando. Eu estou querendo implantar esse projeto de comunicação, vamos fazer colaboração, as pessoas vão participar, vai ser bacana. E simplesmente as coisas não estavam encaixando. Não funcionaram. Aí eu dei um livro também e fiquei dizendo, não, esses projetos de comunicação interna nas empresas não funcionaram. Eu estive lá, o Pedro Brás está implantando uma rede social. Eu disse para ele, eu falei lá, não vai funcionar. No BNDES, também está implantando uma rede social. Não vai funcionar. Eu estive lá, falei, não faz porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, para vocês entenderem que não vai funcionar, aí é uma coisa importante para o profissional de comunicação. É este desenhozinho que eu não vou fazer aqui. O que acontece? Existe uma relação entre governança, produção e comunicação. Se vocês não entenderem essa relação, vocês não vão conseguir ser eficazes como profissionais de comunicação, na minha percepção. O que acontece? Então, o que acontece, galera? A gente tem que entender essa relação de produção, governança e comunicação. Eu fui aprender isso olhando para os bichos e fui percebendo o seguinte, os bichos fizeram uma espécie animal, eles fazem uma história que é a seguinte, a necessidade de comida que eles têm de sobrevivência define o modelo de comunicação deles e o modelo de governança. Então, eles têm um modelo de comunicação que o liderança transmite para as pessoas isso e os bichos e os bichos e os abrigos, os indivíduos da espécie. Tem um modelo de comunicação através dos ruídos que eles produzam, dos cheiros. E a produção é a necessidade que eles têm de se manter vivos. Só que essas espécies que não são humanos, este modelo aqui é fixo. Isso é fundamental para vocês sacarem a mudança que a gente está passando. Olha o que eu vou dizer, eu vou falar com calma para a gente não se fixar em bem isso. O modelo das outras espécies é fixo. O nosso modelo não é fixo. Sabe por que o nosso modelo não é fixo? Porque o nosso problema de produção, ele está vinculado à questão da complexidade. Quando você vai aumentando a complexidade, isto aqui vai ficando obsoleto. Conforme o ser humano vai aumentando a complexidade, você vai criando uma crise produtiva, que vai criando uma crise de governança, que vai criando uma crise de comunicação. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós, conforme vai aumentando o tamanho da espécie, nós vamos ter que mudar o modelo de produção, o modelo de governança e o modelo de comunicação. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, a comunicação não é mais ou menos fixa? Ela estava fixa. Mas como a gente alterou a comunicação, a gente começa um processo de mudança de governança e um processo de mudança de produção. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos vivendo a migração de um modelo de governança que foi criado lá atrás, principalmente a partir de 1800. E nós estamos criando um novo modelo de governança da espécie humana. Nós estamos migrando de governança. A estrutura de governança que a gente tem hoje na sociedade é uma, e nós já estamos experimentando com outro modelo de governança. A comunicação que vocês, teoricamente, vão introduzir na sociedade, ingenuamente, até este momento, vocês estavam vindo aqui para dizer, eu sou um profissional de comunicação que vou introduzir novas ferramentas de comunicação na sociedade. Mas no momento que você passa a fazer isso, você, no momento que você começa a trabalhar com a nova comunicação, você ou vai aumentar a crise disso aqui, ou você vai resolver a crise. A maior parte dos profissionais de comunicação está servindo para aumentar a crise. Vou dar um exemplo para vocês. Saiu uma revistinha dessas aí, dizendo que o governador do Rio Grande do Sul estava agora arrebentando a boca do balão em termos de comunicação digital. Olha, está loucado. Está arrebentando. Então, o que ele fez? Ele criou uma conta de Twitter. Então, ele permitia, no Rio Grande do Sul são 10 milhões de habitantes, o Estado. Então, ele criou uma conta de Twitter que tinha, na época, mil seguidores. Então, ele estava dizendo o seguinte, que no Twitter dele, que era um exemplo de comunicação digital bem-sucedida, ele ia permitir, uma vez por mês, uma pergunta. E ele ia responder uma pergunta a cada vez as pessoas do Twitter. então, primeiro que, em 1999, o Hugo fez responder as suas questões. Um em mil, né? É um em mil. E, além de um para mil, você ainda tinha uma relação de uma para 10 milhões. Ou seja, o que ele estava fazendo é criar, aumentar a crise da comunicação. As pessoas caem com raiva da solução dele. Com raiva da solução dele. Por quê? Porque o que ele está fazendo? Momento mais importante do nosso morro. Momento mais importante do nosso morro. O que ele estava fazendo? O que os profissionais de comunicação estão fazendo? Eles estão querendo implantar um novo modelo de comunicação na velha governança. E o que nós estamos construindo hoje com a nova comunicação é uma nova governança. Aí você vai dizer, mas nós mudamos de governança ao longo da história? Sim, nós mudamos de governança ao longo da história porque nós somos uma técnica espécie. É a única espécie que, no momento que a gente aumenta a complexidade, ela muda a configuração de como ela se organiza enquanto espécie. As formigas não fazem isso, os roubos não fazem isso, os elefantes não fazem isso, os macacos não fazem isso, mas o ser humano faz isso. Nós nos transmutamos. O modelo de governança que nós temos está mudando. Isto é a grande mudança que a gente está percebendo hoje. Então, isso vai aparecer como? vai aparecer assim, como se a gente tivesse passado por três etapas. A primeira etapa, nós éramos aldeias, pequenos, nós éramos mais ou menos conhecido como uma alcatéia. Pequeno, um líderzinho alfa, um líder da aldeia. Quando a gente vai crescendo a complexidade, a gente vai montando modelos, que é o modelo que a gente está trabalhando hoje, que é a governança analógica, que é baseada no conceito da república, vou ligar o ar, porque ele está começando a ficar quente. Mas eu vou botar mais 24 horas. e vamos lá. nós saímos do modelo das alcatéias e a gente foi para um modelo mais ou menos parecido com o das ervas. Você escolhe um representante, tem um ministro, tem um presidente. saímos da monarquia e fomos para um modelo mais sofisticado, que é o sistema capitalista, republicano, que permitiu a possibilidade da gente dar, por incrível que pareça, esse salto aqui. Esse salto aqui, por incrível que pareça, em 1800, o que se consolida em 1800? A revolução francesa e o modelo final, o início do fim da monarquia. No momento que a gente começa a ser capitalistas e republicanos, nós nos sofisticamos enquanto espécies. Nós saímos de um modelo, nós saímos de um modelo que era um modelo monárquico e nós fomos para o modelo republicano. O modelo republicano, qual é a característica principal do modelo republicano? Decentralização do poder, escolha do rei. Escolha do rei, você passa a escolher o presidente, você passa a escolher os nobres, que são os parlamentares, você passa a criar um sistema econômico de iniciativa, que as pessoas poderiam criar suas próprias empresas. Então, a partir daí, você começa um novo modelo de governança que se consolida em 1800. Você vai ver que no Brasil, por coincidência ou não, a data que você tem o bico populacional é justamente a data que você consorri da república. Você sai do modelo monárquico, de 1889. E aí você tem o bico populacional. Então, a gente, na verdade, está estabelecendo aqui que isto tudo aqui, depois eu vou mostrar, tem a ver com a chegada do papel impresso. Lá atrás, 1450. É o resultado da chegada do papel impresso, 1450. então, o novo modelo de comunicação que a escrita trouxe e permitiu que a gente criasse a república, criasse o sistema cartalista, tivesse o pico demográfico e, a partir daí, a gente mudasse a maneira de fazer a governança com a espécie. Então, quando a gente vai trabalhar aqui, nós, até hoje, podemos dizer que a gente imita mais ou menos os erros, o modelo de comunicação das erros. Você tem um líder alfa lá, alguns líderes alfas, os intermediários, e as erros se organizam, os biguns, as erros, assim, se organizam em torno de muita gente. só que isto está ficando obsoleto. Já está obsoleto. E aí, vem o papel da comunicação. É a comunicação, a nova forma de comunicação, quando ela tem a possibilidade de centralizar e empoderar as pessoas, você salta de um modelo de governança para um novo modelo de governança. Então, quando vocês, e isso é a coisa mais importante para vocês, é a minha percepção, quando vocês vão dizer que vocês vão implantar um novo modelo de comunicação, que vocês vão fazer estratégia de comunicação nas organizações, vocês têm que perceber que ao momento que você diz que você está trazendo a nova comunicação, você está tentando reduzir o problema de complexidade de produção e que você está começando a criar um novo modelo de governança que esta governança antiga das organizações que vocês trabalham está em crise e essa crise está aumentando. aumentando e ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Primeiro que o número dos habitantes não vai cair. Continua a demanda. E existe um problema que é a chegada de uma nova mídia que empodera o cidadão, que cria um novo modelo de empoderamento e isso vai obrigar as organizações a mudar. Então, se vocês vão entender isso, se vocês vão fazer estratégia de comunicação, não vai funcionar. não vai funcionar. Vocês vão ver que várias coisas que vão ser dadas no curso são projetos indutivos de implantação. Ótimo. As pessoas vão dizer que tem que fazer o marketing, mostrar como é que vão fazer, etc. é o dia a dia para resolver os problemas atuais. Mas vocês têm que tomar cuidado que é o seguinte, existe um limite possível que essa comunicação aqui vai sobreviver. E esse modelo de governança vai sobreviver. Em alguns setores, ela já não está mais aparecendo. Não está sobreviver. Ela já começa a entrar em profunda crise. a mídia. Você vê, no táxi, rapidamente se mudou outro modelo. Música, cinema, vendas de produtos usados, mudou completamente o modelo. Tanto livro, quanto qualquer coisa. Os bancos estão mudando. mudando e apesar de não estar mudando a estrutura, porque são muito protegidos. Mas a gente... O mercado livre, por exemplo, mudou a maneira. O banco fez uma mudança ainda cosmética. A crise dos bancos, os bancos são... A gente passou a acessar o sistema deles. O sistema continua. Mas, o sistema da música não foi assim. O sistema de vendas não foi assim. Nossa, recado. É, é. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Há uma coisa que está implicada. Quando você falar em comunicação digital, você está falando em governança digital. Quando você falar em governança digital, você está falando de governança. Então, vocês são profissionais? Vocês não vão poder ser só profissionais de comunicação. no médio e longo prazo. Vocês vão ter que ser profissionais de comunicação e introdutores de mudança de governança. Porque, ao introduzir a nova mídia digital, ou vocês vão criar crises para a organização, ou vocês vão trazer solução. Eu estou hoje trabalhando numa nesga de mercado que é a implantação desses projetos de comunicação para transformar as empresas e a governança das empresas. Mas o mercado é isso aqui. É muito pequeno ainda, porque as empresas não se dão conta que estão precisando fazer isso. Um outro mercado que é grande que vocês vão atuar é o mercado que vamos colocar essa mídia para ver se a gente consegue manter a governança do jeito que está. Só que é muito difícil, porque vai gerando crise. Aí vocês vão dizer, mas como é que eu lido nessa situação? Galera, é consciência de saber o que está acontecendo e ver como é que vocês vão se virar no meio do caminho. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, implantar essa nova mídia significa aumentar a crise da sociedade. Não tem jeito. Eu vou só uma parêntese aí, para ter um exemplo só para você assistir. A realidade da TV, por exemplo, agora me envia um negócio do WhatsApp. O espectador manda lá o feed da rua buracado e vai, subruar direto e sai. Sábado, aconteceu o negócio de balão. Mandaram lá um balão que caiu na barca da Tijuca, um balão, não sei o que, e um balão em Itaboraí. O balão de Itaboraí era um balão pulado, era um balonismo. E entrou porque fosse um balão ilegal de São João, que prejudicou a cidade. Por quê? Porque quem mandou já era jornalista. O cara que recebeu o Nagum voltou direto. Então, assim, é uma nova mídia? É. Dá, empodera mas aí começa a ter falhas no sistema. A TV Grupo jamais se permitiria cometer um erro desse. Mas cometeu a partir do momento que haveria uma nova mídia tentando, talvez, se adaptar a essa... isso aí é o uso primitivo da nova mídia. Pois é. Porque a nova mídia tem uma sede. A gente tem que checar em conta assim. Não, a nova mídia tem uma sede. Não é assim. Tem rebra. Vai funcionar direito. E a TV Globo que não é. Boa? Está caindo nessa. Está se deixando levar. O ser humano é a única espécie que vai crescer, que cresce sem limite de número de vínus, pois consegue reinventar a sua tecnicologia. Então, quando alguém disser para vocês não, mas eu não acredito que a gente está mudando a governança da espécie, vai dizer, o ser humano tem essa capacidade. nós não conseguimos mais. A crise que nós estamos passando no final do século XX e o início do século XXI não é. O modelo de governança atual das organizações, ele é obsoleto. Já era obsoleto. Só que, como a internet mudou a relação de força e ele está muito mais obsoleto e evidentemente mais obsoleto e já existem competições, modelos alternativos de projetos que mostram saídas que questionam a obsolescência desse sistema que a gente tem hoje. E eu estou falando que é obsoleto ou estou falando todas as organizações, escola, governo, organizações privadas, universidades, todas as organizações. Fala bem. Ele é um grande entende, ele reinventa a sua tecnologia porque ele cria novas tecnologias. não, ele reinventa, ele vai reinventar a tecnologia, ele vai reinventar aí a governança. A governança que a gente tem hoje ela vai ser alterada. A forma que a gente elege os políticos, a forma que a gente, que você tem os diretores das empresas, a forma que você consome vídeo, a forma que você escolhe filme para ver, todo o modelo que a gente tem, como você escolhe o táxi, etc. A gente está, aos poucos, migrando para um outro modelo, que é outro modelo de governança. A gente tem que entender que é esse modelo de governança. Vocês não estão implantando comunicação, eu estou chamando atenção, eu falo isso com o pessoal que eu trabalho na prefeitura há dois anos e meio, tem que saber que não é a implantação de comunicação, é a implantação de uma nova governança. A comunicação faz parte da nova governança. Se não vai começar a acontecer uma função de problema que vocês não vão entender o que vai acontecer. não é um momento feliz para quem quer trabalhar na comunicação. É um momento complicado, exige muita sabedoria para atuar bem no mercado, para empurrar com a barriga, está tudo certo, pode empurrar com a barriga à vontade, mas para fazer um trabalho bacana, tem que ralar, tem que estudar. convencer muita gente também. Convencer muita gente, não vai convencer, e eu trabalho com isso há bastante tempo, digo para vocês, tem que ter muitos argumentos consistentes, e mesmo com todos os argumentos consistentes, as pessoas não querem escutar. agora, aquela coisa, se você consegue perceber o que está acontecendo, você tem mais capacidade de ver como você vai atuar, e em alguns momentos dizer, não, aqui eu não tenho condição de fazer nada, mas eu sei que eu não tenho condição de fazer. uma coisa é dizer, olha, se você quiser fazer essa casa aí, essa casa aí vai desabar. Então, o cara, mas eu vou fazer, você fala, então faz. Agora, se você tem o papel de dizer o que vai acontecer, você tem que dizer. Agora, se você começar a acreditar que aquilo ali vai funcionar, aí começa os problemas. Se até o profissional de comunicação acreditar nisso, aí a gente está perdido. Fala. como o senhor fala na questão de reinventar essa tecnologia, cabe na questão da publicidade na internet? Tipo, antigamente se usava a publicidade em veículos e preços, né? Então, eram endereços estáticos, endereços físicos. Hoje em dia, se você colocar um anúncio em um determinado site de um endereço físico, você não tem muito resultado. Mas se você colocar um anúncio de uma voltar para uma página, um anúncio que você tem a sua página própria, por exemplo, a reinvenção é isso, você tem que se adequar às necessidades, às novas tecnologias. É, o que eu estou te falando. Eu estou falando isso porque a pessoa assim, porque eu tenho que lá não me achar. Porque eu tenho, eu sou sócia de um portal de comunicação e eu sou formada em pedagogia e fiz técnico de contabilidade. Então, eu estou meio... É por isso que eu estou com dor de cabeça. Está explicado, né? Então, assim, a primeira aula eu estou meio que assustada, embora eu esteja tentando me familiarizar com os termos, com a linguagem de vocês, porque a minha sócia, ela é formada, mas graduada em comunicação. E eu vim fazer esse curso justamente pela necessidade de entender um pouco mais sobre comunicação para poder caminhar na mesma direção que ela, porque senão vai ser uma coisa de louca e eu vou ter que abandonar. Uma direção que eu caro, né? Entendeu? E não é assim, não. Então, eu ainda não entendi isso, essas novas invenções, você ter a necessidade de se reinventar dentro das tecnologias que já existem, tipo, eu tenho um... eu vou anunciar num site, mas eu preciso de um site para pôr um anúncio. O que você está falando são mudanças micro, que é o que ela estava mais ou menos falando do banco botar a tecnologia. Eu estou fazendo uma discussão macro, eu estou trabalhando com um cenário macro, estou trabalhando com uma visão ampla e o que eu quero mostrar é que essas novas tecnologias que estão vindo, eu não estou discutindo os detalhes aí, isso que você está falando é um micro detalhe, eu estou falando um macro detalhe. O que eu estou dizendo é que estas tecnologias que estão chegando estão mudando, o modelo da gente resolver o problema, que tem a ver com a governança das organizações. O modelo de organização hoje, a forma que elas resolvem o problema, a forma que elas se organizam, a forma hierárquica que está constituída é incompatível o atual modelo de comunicação novo com a governança atual. São duas coisas que são incompatíveis. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Não funciona, não dá para misturar, está mando água com fulida. o tamanho do ar vai querer comer os fumigos. Então são duas coisas, a gente está vivendo um momento em que nós temos um outro modelo de comunicação da espécie que pede uma outra governança num mundo que continua com a mesma governança. É um conflito que não funciona. E quando as pessoas pegam essa nova comunicação e tentam implantar na empresa velha, o que acontece é que não funciona. essa tentativa de explicar e de entender o problema. É um problema completo. É a comunicação que muda a governança ou a governança que muda a comunicação? É a comunicação que muda a governança. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, a governança é mudada porque você tem problemas com felicidade novos. A comunicação muda porque as pessoas mudam e existe uma mudança que traz a organização. Não, porque basicamente é o seguinte. Ele aqui vive em 1980. O poder que ele tem de mídia em 1980 é um. Quando eu o empoderou em 2014, ele tem um outro poder de mídia. As organizações se relacionam numa sociedade brigando com o poder. as organizações querem poder pegar a sociedade e usar a sociedade. E a sociedade não quer deixar ser usada pelas organizações. Esta é uma briga humana. Que vai sempre acontecer. As organizações querendo dominar a sociedade e a sociedade não deixando. E é ver aquele mapa que ele está levantando. Só que se a sociedade começa a se empoderar, as organizações começam a perder fogo. Aí quando você começa a criar um novo modelo, qual é a organização que eu quero fazer? Eu quero fazer uma organização que eu consiga me relacionar com ele com o novo poder de mídia que ele tem. Só que a organização quer continuar me relacionando com o velho com o cara dominando ele. Quer dominar ele, só que ele já não consegue mais ser dominado. Essa é a crise que a gente está passando. É essa pós-graduação que vocês estão vindo fazer. E esse é o primeiro modo. E esse é o problema que vocês vão ter que virar. E eu estou trazendo para vocês, na minha opinião, o estado da arte dessa discussão no mundo. Não estou falando de Brasil. Esse é o estado da arte dessa discussão. É o topo de linha dessa discussão. que não está presente no dia a dia aqui no Brasil. E mesmo nos Estados Unidos, os pensadores que hoje estão trazendo essa visão não são americanos, são canadenses. O Canadá está aqui, mas não passa na frente. O Canadá está, mas às vezes nem os canadenses sabem que eles estão na frente. Porque é canadense, mas não é o Canadá, é a galera do Canadá que está ali, vibrando nessa barra. Por que eu acho que essa vibe é mais importante? Porque esse pessoal acredita na tecnoespécie. Defende a ideia da tecnoespécie. E aí eles conseguem além. Então, eu quero entrar aí já nas avaliações. A gente está entrando, saindo da governança oral, a comunicação define a governança oral. Então a gente cria um modelo em que eu digo que a governança está ligada com a comunicação. Depois eu vou para a governança analógica, que é oral, escrita e eletrônica dos meios de massa, que é o que a gente está saindo. E a gente está indo para a governança digital. Oral, escrita, eletrônica, digital. Então, o que eu quero mostrar agora para vocês é um filminho. Talvez aqui vai passar esse filme. Porque esse mora. Esse mora. Porque quem compartilha com a minha governança? é que eu sou minha analógica, eu gosto de ter no caderno também. que eu tenho Obrigada. 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 Então, está passando o vídeo. Obrigada. 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 Bom, está passando. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o o modelinho. Um poderinho que tem a ver com as formigas. Então, o que acontece? O que você vai ver? Qual é o animal que a gente começa a imitar profundamente e a gente vai criando um novo modelo de governança, que é o modelo de governança energética. A formiga, quando ela vê que aqui tem comida, quando ela vê que tem comida, e aqui tem aqui um caminho, e aqui tem vários caminhos. Aqui não tem comida, não tem comida, não tem comida, e aqui tem comida. Então, as formigas vão passando por aqui, e uma aqui vai e vê que tem comida aqui. Então, o que ela faz? Ela volta deixando um rastro de cheiro para dizer que aqui tem comida. E aí, esse cheiro fica na encruzilhada, e todas as outras vão seguir essa aqui, e não vão para cá, não vão para cá, não vão para cá. Então, o que que acontece? As formigas, elas têm milhões de indivíduos, e elas conseguem ser uma colônia por causa desta comunicação aqui. Porque com esta comunicação, a rainha das formigas, ela fica lá no ninho, ninguém manda nas formigas. As formigas, as formigas não têm o líder alfa. Por que que as formigas não têm o líder alfa? Porque não têm condição de ter o líder alfa. Porque se tiver a líder alfa, vai perder a possibilidade de resolver o problema do formigueiro. É muito rápido o troço. Então, o que que as formigas fizeram? Elas eliminaram o gerente, o professor, o médico, o diretor, o presidente, o primeiro-ministro, etc. As formigas, elas trabalham na base do rastro. Elas deixam o cheirinho. Se você analisar esses projetos, tipo Mercado Livre, você vai ver aqui o formigueiro funcionando. Quando você indica a compra e a venda, e você deixa online, quantas pessoas compraram, quantos gostaram, quantos não gostaram, aqui você tem um modelo novo de governança. Porque a indicação de cada formiga vale para a formiga que está chegando. Você não precisa de ninguém dizer que aquele cara é honesto. Uma formiga diz para a outra. Você elimina a necessidade de ter o líder alfa. E você aumenta a possibilidade e o dinamismo das forças. Então, tudo o que vocês forem ver funcionando. Abre a caixinha, abre a caixa e olha de cima. Todos os sites hoje que estão bombando na internet, tudo o que está funcionando, tudo o que está mudando o mundo, abre a caixinha, vocês vão ver as formigas, o modelo de comunicação. O Google é o rastro das pessoas que fazem as buscas, que deixam para os outros, qual é o site principal. O Facebook é o algoritmo do Facebook que vai identificando os amigos, que as pessoas vão curtindo ou não curtindo, e você vai saber o que está bombando, o que não está bombando. É o mercado livre, é o taxidite, em que cada um é a estante virtual, que usa também a estrelinha para você deixar o rastro. Por que a estante virtual é diferente do modelo tradicional? Não é a comunicação a diferença, é a governança. Preste atenção no que é governança. É outro modelo de governança. mais fácil de lidar com a complexidade. Como é que seria você comprar um livro num cedo no Amapá? Você não vai comprar um livro num cedo no Amapá, não sabe se esse cara vai entregar. Mas aqui você tem uma referência. Para saber se o cara vai te entregar ou não. Você vai pegar aqui o caso dos aplicativos de táxi, aqui o Taxi Beach. Onde o cara está, GPS, rastro, quantos metros ele está, qual é a variação dele, que línguas que ele fala, o que tem no carro dele, tem televisão, aceita cachorro, não aceita cachorro. Isso é formiga, isso é o meu novo modelo de governança. E por que esse novo modelo de governança está roubando? Porque resolve o problema da complexidade de uma maneira mais barata. Está dando para entender a mudança do mundo? Nós não estamos indo para o mundo, ah, o que a comunicação é legal. A comunicação é a estruturante da espécie. E a gente está construindo um modelo de estruturação da espécie a partir desse novo modelo das formigas. Então a gente está saindo de um modelo de governança que era baseado no Lideralfa e a gente está destruindo esse Lideralfa, tirando esse intermediador para construir um novo modelo parecido com esse livro. Todos os sites, todos os projetos que estão roubando, tem formiga, modelo das formigas do processo. É o modelo de governança colaborativo, então? É o modelo de governança em que as... é mais colaborativo. Porque o modelo atual, ele é colaborativo também. É interativo. Ele é mais interativo. Porque o modelo atual é interativo também. Você fala com o teu vizinho que você fez. Você conta para não ser quem que você fez. Você... Mas agora a opinião é mais institucional. Ela passa para o outro momento. Ah, fica registrada. Antigamente, ela só... Exatamente. Registrada tem a ver com rastro. O que acontece aí é o seguinte. Nós não estamos indo para o mundo sem organizações. Nem estamos indo para o mundo sem intermediadores. O que está acontecendo... Eu usava um termo que era desintermediação. Não está acontecendo desintermediação. Está acontecendo reintermediação. Nós estamos deixando um modelo de governança mais obsoleto para o outro modelo mais sofisticado. O YouTube é o modelo mais sofisticado do que a TV Globo. Em termos de produção de vídeo. Ah, mas ainda tem o YouTube. Às vezes acontece pegar uns alunos assim, né? Se não fosse um mundo perfeito, colorido, tipo propaganda de shampoo... De shampoo? Não, aí não funciona. Não vamos ir para esse mundo de propaganda de shampoo. Só vou falar uma coisa para vocês. O mundo de propaganda de shampoo não existe. Só para vocês saberem. Tirando isso... Então, o que acontece? A reintermediação... É... Criar uma governança mais sofisticada. O YouTube é muito mais sofisticado. Em termos de produção de vídeo do que a TV Globo. É muito mais reintermediado. Ah, mas o Globo é novo. Estou falando que não vai ter dobro. Vai ter alguém. Só que se você comparar os dois... Você pode ver o canal que você quiser, quando você quiser, da maneira que você quiser, qualquer um pode colocar. E o critério é mais meritocrático. Porque conforme vai bombando, as pessoas vão subindo, vão descendo na escalada do negócio. E na televisão, como é no jornal, tem colunistas que já deviam ter sido enterrados com o tipo de discrimência. Na televisão, aparecem pessoas que não deviam nunca aparecer na televisão. Não tem mérito nenhum. Não tem talento, não tem mérito, não sei o quê. Chegaram lá e criou o círculo. Não tem... É isso que é interessante, por exemplo, o caso da porta dos fundos, foi um negócio que saiu, que veio de um ambiente como esse do YouTube, que cria um outro modelo de mérito, que lida melhor com a complexidade, que define melhor os talentos, que valoriza mais os talentos, inclusive os talentos alternativos, que não fazem parte do meio stream. Agora, professor, quem começa agora a estudar maneiras de viralizar determinado vídeo, estudando isso, mais isso, mais aquilo, e não é baseado no talento, isso é a pré-favor, ou não vai falar pra cima dele? Não, isso aí faz parte do processo. Não, faz parte do processo. Eu acho que, como é uma diversidade muito grande, sempre vai ter um nicho, porque antigamente você pensava sempre em público de massa. Hoje tem que pensar em público de missa. Você não é mais uma celebridade de massa, você é uma celebridade de missa. O cara sai na rua, o cara dá autófoco, porque 50 caras pede autófoco pra ele, só aqueles 50. Mas pra aqueles 50, ele é um cara famoso. Eu fui com meus filhos, no Shopping da Gava, com o pessoal, que era o início desse pessoal do Comédia em Pé, eu cheguei lá e não conheci a galera. E meus filhos lá, fulano, neutrano, ciclano, eles conhecem os caras, tudo no YouTube. Pra eles não tem diferença, YouTube e televisão. Pra eles é o mesmo, na minha cabeça não, apareceu no YouTube, pra mim é um, é um tipo de status, cabeça é uma lógica, é um tipo de status, e o cara que aparece no YouTube é outro tipo de status, na minha cabeça, mas dos meus filhos não. Não sei, pelo menos acho que não. Então eles estavam ali, curtindo o fato de coisas, coisas que foram atrás. Mas isso é bom, por exemplo, que é desúdico, coisas muito boas, que não seriam a oportunidade da Globo, que é a oportunidade de todo mundo querido. Mas tem fórmula de vídeo viral, isso é bom, você achar a fórmula, não quebra essa naturalidade? Não, não, isso não é naturalidade, acho que é o processo. O Google, por exemplo, passa o tempo todo lutando contra pessoas que criam formas de burlar com o algoritmo dele que ele considera mais meritocrático. O cara quer subir na pesquisa, então fica naquela briga. Então, eu acho que é aquela coisa, de você ver, né, onde anda, onde está a distorção. que você vai viralizar um vídeo, se tiver público para aquele vídeo, ótimo, você não vai pegar o público e amarrar o cara, porque o cara tem tantas opções, se o cara resolver ouvir aquele vídeo, eu vou rodir. Né? Então, eu acho que assim, existe uma espécie assim, de rede descentralizada, uma inteligência coletiva, que isso aí vai meio que ir regulando as coisas. Não tem um controle central. Essa que é a grande... Olha, hoje nós vamos ter, na nossa avaliação, nós vamos ter assim, o Twitter dobrado, 280 caracteres, para todo mundo poder comentar. Então, eu vou começar aqui, do alto da montanha. César, eu, fala. É, olha, de fato, a complexidade que a gente vive hoje, é muito maior, em relação a... Com o número de pessoas, trouxe um desafio muito maior, para a gente que trabalha com comunicação, eu acho que essa reflexão, que você traz hoje, o fato de a gente poder, hoje pensar sobre o processo, que a gente está vivendo hoje, é muito interessante, para quem atua na área. É, eu acho fundamental, para poder, situar, qual é, aonde o bicho está pegando, Daniel. Eu. Eu acho mais interessante, é, essa questão, de, sermos, assim, seres humanos, somente porque eles podem usar a tecnologia, né, a tecnologia. Eu acho mais interessante, a gente explica a aula toda, né, praticamente, né, é uma visão que eu tinha, por exemplo. Você já tinha? É um espécie saturário, não, era uma visão que eu tinha. E, eu dei essa visão também, de tudo, por conta disso, essa foi a parte da aula, que eu mais atenção. é isso, isso é uma encruzilhada da maneira de pensar o mundo. Se você pensa a gente como uma técnica espécie, você admite que pode haver mudanças radicais na nossa vida, por conta das tecnologias. Se você não admite isso, você vai dizer que essas mudanças que a gente está falando, não são possíveis. o pessoal que resiste a esse negócio, geralmente tem uma rada na hora de quando se diz que existe, que a gente é uma técnica. Danilo. 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 Qual a hora? Foi exatamente essa questão da tecnologia, que a gente, nós estamos no mundo por causa de ferramentos, e também porque a questão da população ser totalmente dependente de uma rede invisível, por mais que não apareçam o bandeiro, o que começa todo o processo inicial, a gente sempre tem que defender de uma rede invisível. e esse é o que mais ficou alto. Isso, Danilo, é a base de todos os estudos das pessoas que defendem o sistema capitalista como um sistema, não o capitalismo, mas um sistema de livre iniciativa, como fundamental para manter a unidade no mínimo sustentável, do ponto de vista de sobrevivência. Tem todos os pensadores que trabalham nessa direção. que essa rede invisível não é visível, e quando as pessoas mexem nessa rede, aí que sim, as pessoas veem a crise que isso vai gerar. Hélio. Bom, é... Fiquei espantado com o tamanho do problema que a gente se meteu aqui, né? Aí é só a hora de desistir, né, Leandro? Tem que saber que nós vamos contribuir para que esse problema aumente ainda mais. E saber reverter isso, eu acho que para mim ainda está um pouco longe de perceber qual seria o caminho para não prejudicar tanto o que está acontecendo. É, o que eu digo assim, pode acontecer de você, que é mais ou menos, as coisas, gasta esse dinheiro e não chega a um lugar nenhum. Então, o que eu estou tentando fazer como projeto profissional de consultoria e tal, é apontar para a criação da nova governança. E aí eu deixei de ser um profissional de comunicação, para ser um profissional de governança, a partir da implantação dessas normas. Juliana. Eu, é... Pensando nisso, todas as palavras, o que mais me marcou foi a questão da gente conseguir entender o que a gente vive hoje, indo na base das bases. A gente tinha falado dos meus dois aulas, mas a gente não tinha visto ainda de forma prática, né? Pensado para... Paralhear um pouco nisso. E me marcou como a gente conseguir repetir o que a gente vive hoje, indo um pouco melhor, a questão da internet, olhando para trás. Acho que isso... O que mais fica. Isso que a Juliana está falando é importante ver o seguinte, se a gente não dá uma olhada nesse crescimento populacional, e não dá uma olhada que a última revolução coeritiva do papel emprestado, então a gente vai falar isso já a partir do filme, foi responsável pela criação da atual governança, e que a atual governança, ela é instável, mutante, quando tem evoluções cognitivas, nós não conseguimos fazer a tal da estratégia dedutiva. A gente vai ficar trabalhando em um paradigma. A sociedade continua igual, as organizações continuam iguais, tudo continua igual, e a gente vai implantar uma nova comunicação. Não vai mudar nada. não vai entender. Não vai ser estratégico dedutivo, vai ser estratégico dedutivo, que tem lugar no mercado. Não estou dizendo que não tem, isso aqui é... não está pensando o que deve acontecer. bom, Juliana, por favor. Por favor, acho que essa questão final, que a gente está deixando de ter uma modelo de governança obsoleta, para ter um mais sofisticado, um mais interativo, como é a evolução desse foco, para resolver o caso da pandemia. É uma complexidade. Maravilha. Leandro? Eu nasci, já estava tudo ferrado, já, só jogar a mão para a gente aqui. Mas, acho que é uma coisa legal, porque começa a, assim, dar nome aos dois, porque a gente, cada vez que passa, a gente está mais feliz com a gente atendimento. Por exemplo, qualquer coisa que a gente faça, a gente quer ser bem atendido. Seja lá, a gente seria presencial, a gente quer ser bem atendido. Na maioria das vezes, as empresas, até construíram tecnologia, mas não conseguem trabalhar na gestão disso aí. Às vezes, o cara que controla, está com o pensamento atrasado ainda. Então, acho que é começar a identificar onde está realmente o problema. A gente tem a tecnologia que tem que operar de maneira, atendendo a necessidade atual. Então, o problema da governança, porque o cara que faz a comunicação na ponta, não pode mudar nada no meio. O cara da NET falou assim para mim. Você não, eu já falei isso, você não está entendendo que, eu estou falando, eu estou entendendo. Aí, ele repetiu, eu entendi o que você está falando, eu não estou concordando. Eu estou falando diferente. Agora, eu não concordar não significa nada para você. Porque você não vai mudar mesmo, já está tudo definido. É isso que essa nova governança muda. Você, no momento que você se relaciona diretamente com o cara do mercado livre, a coisa muda porque o cara tem poder de mudar. É mais pulverizado. é como se você sempre falasse com o chefe do mercado livre. Exatamente. É pulverizando Leila. para mim, o que ficou para mim foi esse, essa outra crise de complexidade, assim, que é como é que eu administro com a sugestão do WhatsApp com três... Aí vem a administração da plataforma. A gente vai falar isso no final e nós vamos falar também, eu vou falar, de como é que eu estou trabalhando e qual é a minha sugestão de mudança. Eu não vou deixar vocês no... No final, vocês vão pelo menos falar assim, pô, o cara é doido, mas me situou no hospício dele. É, Mauro. Na primeira parte da aula, não só aumenta o número de pessoas, como também a complexidade entre elas, e vocês lá, as empresas que precisam fazer algo. Eu acho que as empresas que apostam em produtos personalizados, personalizados, elas estão fazendo algo. Em vez de criar a tentação de produzir mais para mais gente para o produto de massa, elas apostam no contrário, em produzir menos, mas algo que tem mais a ver com aquelas pessoas de complexidade. Tentar achar um nicho para produzir para as pessoas. Mas algumas empresas já estão fazendo algo. Não, estou a todo. Não, isso aí que eu estou falando o seguinte, no momento que elas começam a trabalhar para nichos, ela está mudando o modelo de governança, porque ela está aceitando que os nichos mandem nela, e não elas definindo os nichos para as pessoas. Então, ela está começando a trabalhar no modelo de governança. vindo de fora para dentro. E hoje, todas as organizações querem pôr de dentro para fora. Quando você fala em comunicação organizacional, é? Comunicação organizacional é? Eu defino o que os outros vão fazer, e como vão fazer, de que forma vão fazer. é... O Rana? O que eu falo foi do... O que eu falo foi do... A gente não é profissional de comunicação? A gente não é profissional de comunicação. Entendeu? Entendeu? No momento que você pegar para trabalhar no mercado livre, por exemplo, você já está trabalhando a nova governança, e tudo bem. Mas se você vai trabalhar na empresa tradicional, você está numa governança antiga, e aí começa a ter problema. O senhor? Eu sou o Rana, a questão da capacidade de comunicação dentro de estruturar espécies, e o desafio que a gente tem de lidar é com essa própria conviculdade. Tenho lá a gente vê que o nosso compromisso hoje é muito maior. E desde o começo da aula, a gente está vendo assim cada... A primeira aula ficou aquela confusão. e a gente está vendo como é que as coisas estão encaixando e eu acho que a gente vai ver realmente uma luta você achou? é uma promessa, eu também estou acreditando essa promessa Paulo eu acho realmente o grande lance achei muito interessante essa relação de aumento populacional essa necessidade da comunicação e ela é perfeita em isso eu acho mais legal hoje e eu até estou adotando é a liberdade que a gente já pensa como a gente não sou comunicador, mas também sou consumidor de comunicação então hoje eu não assisto mais televisão na televisão não assisto no YouTube porque pra mim o jornal nacional não é mais às oito e meia, é na hora que eu puder ver porque tá lá e agora que fizer antigamente a Globo fala até que a Globo na televisão impunha que você avante, às oito e às oito se você não vê perdeu grava no seu videocassete não, na hora das oito, pode ser às seis da manhã porque é tal a hora que eu quiser isso já é uma liberdade que antes a gente não tinha fora a liberdade de eu assistir o que eu quiser mesmo que a Globo não passe né se eu quiser ver um monte de acidente de avião eu vou ter pronto eu vou ser nada bonito eu acho que é uma grande liberdade eu acho que é uma grande liberdade eu acho que é uma grande liberdade e eu sinceramente acho também que por outro lado vem lá a Globo e tá tentando de um jeito de fazer isso aí seja bem assim né a Globo já mandou tirar de alguma coisa a gente pode tirar de imagem dela de propriedade de managem então já tem essa briga é uma coisa que você quer ver da Globo que não tão lá porque não pode a gente pode tirar eu acho que é uma coisa que você vai acabar com a Globo mas já estamos com uma liberdade com isso há 15 anos atrás é meio imaginável a gente impor que a gente deve assistir e na hora que a gente quiser e sim sempre precisa de televisão Roberta eu fiquei bem assim intrigada com a questão da intermediação mesmo porque a gente acaba não perdendo a gente está percebendo essa realidade de rede tanto essa rede de complexidade e cada vez mais gente e ficando cada vez mais difícil lidar com tudo como a rede da internet também a gente não tem mais assim um ponto final a gente vai só pulando de um para o outro e isso vai chegando cada vez mais pelo menos os complicadores onde que a gente vai chegar com isso? Renata Renata, fala a minha percepção da aula é que o ser humano sempre precisou se adaptar uma forma de sobrevivência e seja no tempo da caverna com o casaco de pele que seria uma forma de proteção uma escrita ou fogo e isso não, mas empresas e organizações hoje também precisam se adaptar sempre para que que um plano de comunicação por exemplo uma coisa assim da empresa possa funcionar então é Roberto sou eu na primeira hora que eu assisto inteira naquela semana passada tive que sair esqueci o carro no Lava Jato já bem que foi no Lava Jato ou é esse aí lá pra minha casa eu cheguei lá ela tava lá na cadeira lá me esperando me esperando interessante agora sobre a aula realmente a questão da governança mas a coisa da governança e as empresas tem que realmente se adaptar com acho que é a palavra da autonomia mesmo do público autonomia cada vez maior de escolher acho que tem que todo mundo tem que seguir assim uma palavra seguir a vibe das coisas não sei como extintivamente mas tem que seguir a vibe do que tá acontecendo descobrir uma forma de seguir aquela vibe sei lá e se integrar daqui eu tive que se integrar ser como as formigas aí que se falou ser mais comunidade mais comunidade a banda a banda Samara então o que ficou mais pra mim assim foi essa luz de pensar o ser humano como de fato uma tecnoespécie muito que eu tinha parado pra pensar a respeito e que estava totalmente chica fazendo a comunicação muito bem ela é isso eu 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 fiquei bem confusa conversar entender mesmo mais como chegar a partir das comprimidas e assim a gente sabe disso que a gente faz assim a parede para ir uma para as outras mas eu nunca tinha tido essa percepção dessa forma eu estou lá e não sei que a gente é nela mas nunca tinha pensado disso pô né a gente como é mas todo ele está por trás então a gente só de mais mexer o outro para o pessoal um ponto não mexer na próxima Vitória eu eu estava pensando que a figura do indivíduo na sociedade mesmo está cada vez mais importante e hoje em dia a atuação dele está sendo capaz de mudar a governança e mudar todas as relações de trabalho mesmo eu vejo que hoje com a internet qualquer uma é possível você tomar um chefe mesmo a gente não precisa se aliar ser o funcionário de uma empresa a gente pode trabalhar pela internet a gente pode vender a gente que faz o empresário a gente que faz fazer hoje em senhor é possível e no meio que a gente vivia há 20 anos já se não era possível o empoderamento do cidadão é um dos eixos aí Samira eu perdi o começo da aula então eu cheguei aqui meio no meio mas o que mais marcou pra mim foi essa questão da importância de suprir essa demanda de novas tecnologias novas comunicações e consequentemente suprir a necessidade desse novo modelo de governança e essas novas comunicações vão estruturar essa nova governança é legal Ingrid eu cheguei logo depois mas eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nesse negócio de governança e eu acho que o que ficou pra mim assim que me tocou mesmo mais nessa aula é a questão que você falou que os profissionais de comunicação ficam criando modelos de comunicação só que baseados numa governança antiga uma governança que enfim não estão pensando no futuro não estão pensando pra frente então isso que eu ia e você continua a aula e eu fiquei caraca é verdade que como somos ingênuos não sei se isso é ingenuidade e aí eu acho que foi mais isso até realmente a questão da complexidade mas eu não sei daqui mais complexo né mas eu acho que foi isso mesmo de não só das organizações mas principalmente dos profissionais de comunicação que aqui enfim todo mundo ou já trabalha ou trabalhou ou vai trabalhar ou trabalha junto com alguém de comunicação então acho que principalmente dos profissionais como é que a gente vai fazer querer implantar as coisas pensando num formato que daqui a pouco já não vai mais servir né então eu acho que o profissional de comunicação ele no fundo ele pode liderar a mudança de governança pode liderar pode não liderar o objetivo da formação aqui é vocês terem capacidade de ter essa opção sim porque hoje vocês não têm essa opção ou vocês vão fazer o que está estabelecido ou não vão fazer a possibilidade de estar liderando um processo de mudança é possível não estou dizendo de barco a ser mas ter consciência disso é fundamental Dóra o que eu achei mais interessante nessa aula foi a questão de como a conciliação altera a energia e que com essa nova tecnologia quais novas tecnologias necessariamente o movimento não se tem que ser alterado mas como a gente é e pelo próprio sucesso da empresa e a questão da consolidação do pensamento do rastro a gente não tinha possibilidade de usar os rastros das formigas que foi criada a partir da internet então a gente está criando artificialmente um formigueiro que não tinha possibilidade de se fazer isso é a nossa espécie isso é a técnica espécie entendeu a gente está criando um formigueiro especial não se tira essa possibilidade é isso que é o nosso é Débora já saiu né é Adelildo então eu quero dizer que eu concordo bastante com a sua percepção algo que achei legal saber que a sociedade está se lidando de uma certa forma deixando seu feedback e mostrando o próximo sem precisar generalizar mostrar passo a passo o que ela tem que ela não faça uma junta beleza é Thayara oi oi então é pra mim a primeira aula acho que parece que não existe nada nesse ponto acho que essa questão da tecnoespécie também pra mim é um termo que eu já ouvi mas que eu voltei a tipo meditar essa coisa de natureba vejo várias pessoas a ver o melhor que falam eu lembro até para a questão da comunicação mesmo pessoas que são végas sou totalmente na hora de ver aqui e ali não é então essa questão da comunicação e também da complexidade me levou para o site 2.0 da comunicação que o próprio comunicador ele não tem ele nunca vai ter como tomar conta da comunicação né a gente tem o exemplo do reclame aqui as pessoas estão cada vez do mercado livre as pessoas estão cada vez mais participativas e a ponto de de mudar a decisão do outro mas então é várias coisas que estão lá beleza é Viviane aqui bom ela ainda fez uns contratos que eu estava pensando aqui né para você mata ela e você respondeu o questionamento que eu ia fazer que é essa questão de como as novas mídias as novas as empresas continuam numa governança tradicional empresas naquela situação ativa e implanto redes sociais novas mídias participação mas internamente continuam naquele momento que eu sou e eu fiquei pensando né que é uma realidade que eu vivo hoje dia a dia hora a hora minuto a minuto eu fiquei pensando como eu como profissional de comunicação posso transformar a governança dessa empresa através das novas mídias a empresa se abriu para isso foi um passo a gente ficou um passo mas ainda deu muita coisa antiga de incorporado tradicional e enfim nessa crise eu acho o seguinte eu acho uma pós-graduação na minha opinião pós-graduação é uma coisa que tem que ter uma validade de 10 anos no mínimo 10 anos no sentido você tem que ter uma visão você tem que ganhar estofo para pensar no mercado nos próximos 10 anos talvez mais entendeu então a gente tem coisa assim eu não consigo aplicar agora mas se você conseguir perceber aonde o mercado está indo como se posicionar para onde você tem que ir decisões profissionais que são mais interessantes no médio e longo prazo isso é uma coisa importante para uma pós-graduação e você principalmente saber isso que eles estão fazendo não vai funcionar ou isso que eles estão fazendo não vai dar certo mesmo que eles queiram fazer dizer olha eu acho que pelo que eu tenho visto pelo que eu tenho estudado não vai funcionar por causa disso isso digo às vezes as pessoas querem fazer Ione mas se chorar no chão pode ir para morrer é chorar ótimo então assim eu estou muito perplexa por todas as informações que eu estou aqui hoje tirando a primeira parte que eu disse que vai morrer a segunda parte eu comecei a entender algumas coisas que principalmente porque da minha sócia que é minha sublinhosa e da minha sublinhosa que eu me fazia esse curso enfim eu vim entender algumas coisas que eu fazia até intuitivamente mas não sabia os mecanismos legais ou essa questão da da adequação a necessidade de criar novas tecnologias né e também nunca tinha pensado sobre a questão de nós não sermos tão naturais como foi pensado né e assim a questão do rastro das formiguinhas eu consegui entender agora porque eu vim fazendo isso involuntariamente porque no início quando a gente nós estamos no ar há três meses o nosso portal e no início nós pensamos em investir em marketing digital pra poder fazer o nosso site ficar visível no mercado só que o Google Market cobrou a gente três mil reais logo pro primeiro projeto lá do início e como a gente não tinha dinheiro pra investir eu falei poxa deixa eu fazer meu trabalho de formiguinha pra ver o que vai dar e comecei a usar as redes sociais e os meus amigos amigos dos meus amigos a comunidade dos meus amigos os grupos dos grupos dos meus amigos em três meses nós conseguimos atingir 40 mil acessos diretos e mais de 296 mil peixes mil quer dizer as pessoas não só acessam o nosso site como passeiam em todas as páginas então assim eu comecei a entender agora um pouquinho do que é essa tecnologia dentro do mercado que está cada vez mais se expandindo eu comecei a entender um pouquinho da questão da utilização da internet da questão da informação digital de tirar outras pessoas da rua utilizando aulas em casa tipo aulas virtuais tirar as pessoas da rua de certa forma de interesses físicos para trabalhar em casa produzindo também vendendo seus produtos prestando serviços através da internet então eu comecei a entender algumas coisas que até então eu não entendia porque até há bem pouco tempo eu fui eu sempre estudei para dar sequência a uma ideia que já pré-comandada né a trabalhar com sistemas a trabalhar com números e assim não desenvolver essa arte de pensar sabe é uma coisa que parece meio imbecil mas assim a minha sócia sempre falava a mim você precisa pensar você está bitolada a utilizar as informações que as pessoas te dão você precisa pensar além disso isso é um problema isso é a coisa básica do estrategista e essa é a questão do curso o curso aqui é comunicação estratégica empresarial e comunicação estratégica de marketing digital então se o estrategista não pensa ele vai seguir o paradigma que existe por isso que a gente fala de estratégia dedutiva que é você a estratégia dedutiva não só a pessoa tem que pensar que o estrategista dedutivo tem que pensar também só que o estrategista dedutivo ele tem que pensar diferente do que a maioria das pessoas pensam aí é complicado porque pensar já é complicado pensar diferente porque todo mundo briga o mundo não gosta de pensadores diferentes não gosta do que mais possível gosta de botar o cara na caldeira na caldeira na fogueira é Cláudia eu fala todo mundo já falou tudo né isso é eu sou a última é então o pessoal já falou tudo agora hoje tenho muito medo de saber que eu estou encaixada no técnico tecnológico né porque eu achava que eu era natural mas isso não fiquei mais confortável e essa aula de hoje eu me senti muito confortável porque eu sempre pensei nessa questão de governança sobretudo quando eu trabalhei em rede de franquia a estrutura me incomodava muito fazer associação de comunicação lá inclusive saí brigada com franquia do outro que eu não dá certo até hoje mal com outras pessoas eu sempre pensei nisso eu gostei me senti confortável localizada bom então olha só quarta-feira nós vamos passar a primeira parte do filme o filme tem duas horas vamos passar a primeira parte pode dar um intervalo eu digo que não vou continuar o filme todo mundo fala que o filme prende mas olha só o filme tem no youtube pra quem quiser assistir o filme o objetivo do filme é o objetivo didático é entretenimento que a gente vai pegar a primeira parte e vai ver naquela parte do filme de 1500 o que que tem a ver com a evolução cognitiva e as mudanças de governança que já começam a acontecer ali pra vocês começarem a ver como é que a situação é muito parecida aí nós vamos fazer a discussão sobre primeira parte e na segunda feira na outra segunda a gente vai passar a segunda parte por que que eu faço isso? pode ver o netflix inteiro pode ver não tem problema ver o filme o problema que acontece é o seguinte eu já passei o filme inteiro o que que acontece eu não acho legal as pessoas saírem do filme e irem pra casa sem discutir porque senão não entra porque o cara ver o filme digamos no cinema sem saber ele vai ter uma visão nós vamos fazer uma discussão aqui pra gente tirar do filme o que interessa e a partir daí a gente faria então na outra semana então a gente vai continuar discutindo isso que a gente tá falando de governança só que a gente vai discutir isso já em cima de um filme e a gente vai continuar falando da mudança de governança você vai ver a igreja em crise a monarquia em crise o cara questionando porque que ele questiona o poder que ele tem o poder que ele ganha a partir daí ah tá acontecendo o pessoal de palmas pra gente quarta-feira tem filminho pode trazer pipoca